Então, hoje nós começamos o episódio 6 do Jornada de Reanon e esse é o segundo episódio, o terceiro episódio do Escamas Malditas, talvez seja o último, vamos ver o que acontece hoje. Vamos derrotonar esse jogo agora. Então, primeiro nós vamos recordar o que aconteceu. Então, Erika, puxa aí o Jornal, vocês podem, todo mundo puxa o Jornal. Isso. O que é isso? Ai, o que eu fiz? Aí é só, você clica no Jornal e depois clica em cima da imagem, a imagem vai ficar grande. Mas eu acho que... É, ele apareceu uma lupinha aqui, eu cliquei na lupinha e ele ampliou. É, eu não sei se deu... Ele só... Só foi um, é porque ele sobe e é JPG. Não tem problema não, então lê aí, que depois eu leio o resto. Lê a primeira parte aí. Pode ler, Yelish. É, resumo até agora? Isso. Os heróis saíram da Ilha das Sombras em busca de aventuras e para descobrir sobre o passado misterioso da Elza. Eles naufragaram na ilha de Ravenfara, onde encontraram uma comunidade atacada por aranhas gigantes. Investigando, eles descobriram uma sociedade secreta de aranhas, transformos aranhas, que foram atacadas pelo Capitão Galen, que estava atrás do tesouro do Capitão Haver, escondido em um labirinto de masmorras tomado como lar das aranhas. Ajudando as aranhas a salvarem seus filhotes, eles derrotam o Capitão Galen e ganham um novo barco e itens mágicos, como um medalhão que permite se transformar em uma aranha gigante uma vez por dia. Eles seguem em viagem e acabam chegando na ilha das escamas malditas. Eles acabam abordados por uma tribo de gorilas inteligentes, que escravizam náufragos na ilha para sua plantação de bananas gigantes, com os quais fazem um acordo depois de um duelo terrível em sua arena. A ilha está sob o controle de Braca, o rei feiticeiro dos troglogitas, que tem o poder de invocar o grande deus Zilagord, um dinossauro, um tiranossauro rex gigantesco, que perambula pela ilha. Com a ajuda de Chico Panza, um guerreiro orangotango do rei gorila Sumula, eles vencem cantando um grupo de monstruosos. É Sumula? É o rei que? É o rei. Sumula é o rei. Eles vencem cantando um grupo de monstruosos sereias lampreias, a minha parte favorita. É. Escapam de um ataque do Zilagord, invadem a fortaleza dos trogloditas e libertam Esmeralda, uma bela dançarina kadeshiana, que estava indo para Al-Kadesh, no continente de Rianon. Eles estão agora atrás da lança das serpentes, a única arma capaz de matar Zilagord. Diário da sessão. Mas tem mais o, agora o dois. Part two. Yes. Tudo que eu vou botar aqui. Previously. Não tem isso mais, ó saudade. É, depende da série. Da série. Pronto. Tem série que faz. Ah, tá. Ah, chegou o dois aí. Chegou? Chegou o dois com todo mundo? Como é que tá? Como faz? Não, pra mim. Show to players. Show to everyone. Ah. Journal two. Beleza. Ah, agora... Yes. Só prender em anual. Ah, meu Deus. Tem nada aqui no Journal two. Ah, apareceu, apareceu. Não, apareceu, apareceu. Lupinha. Ó, agora ficou chique. É, agora tá chique. Agora tô aprendendo. Ixi, mas... Como é que eu faço? Os heróis... Os heróis seguem pela fortaleza dos Trogloditas e entram no laboratório do necromante Troglodita Bergara. Bergara engana os heróis, aprisiona a maga Verusca e ataca Elzy Valon com seus esqueletos. Os heróis acabam com Bergara e prosseguem, atrás do rei Troglodita Braca e a chave das fuínas dos anões Barbas de Ferro, que lhes dará uma chance de conseguir a lança da serpente que matará Zilagod. Depois de passarem por uma sala de tesouros e desarmarem várias armadilhas, Verusca, invisível, rouba a chave do rei Braca. Porém, antes de fugir, acabam perseguidos por Braca e seu gigantesco guarda-costas mestiço de ogro contra o Glodita, escamoso. Eles chegam até uma cachoeira onde tem um confronto terrível. Os heróis fogem pulando na cachoeira e depois de Verusca e Elza acharem que Valon tinha morrido, o que não aconteceu, se reencontram com Chico Pança. Chico Pança os leva de volta para a vila dos gorilas, onde o rei gorila Sumula escuta sua história, mesmo com eles não lhe contando sobre a chave dos anões. Eles descansam, tomam o mágico mingau curativo de banana e se preparam para seguir para as forínas dos anões. O mágico e horrível mingau curativo de banana. Cadê, cadê? Estou começando a gostar já. É que a sua língua já está adormecida, você não sente mais o gosto. Ah, e hoje, o tema da aventura. Qual é o tema? Oh, no. É tema de final feliz. Tema heróico. Ó. Tá. Tá. Tá, 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 tá. Ai, que saudade do meu tempo de Dungeon Seed. Tá o volume bom? Tá legal. Tá agradável. Ok. Massa, tá. É nóis. Então, vocês estão lá com o Chico Pança, né? E antes de começar o... De ir, né? Nas ruínas, né? De ir lá nas ruínas dos... Como é que chamam? Dos anões barbas de ferro. Isso. E aí, antes de ir lá para as ruínas, o Chico Pança vira para vocês, né? E fala assim, olha, a região das ruínas é muito perigosa. Então, vocês... Muito, muito cuidado quando forem caminhar por lá. É uma área que, normalmente, nós enfrentamos... Nós temos o problema dos cíclofes. Vim? Exatamente. É uma região dominada pelos cíclofes. E várias vezes nós tivemos problemas com eles. Existe uma guerra antiga entre nós e os cíclofes. Nossa, mas eu brigo com todo mundo dessa aí, hein? Vocês são amigos de alguém? Vocês têm algum amigo? Não tem nenhum aliado. Claro que não são as criaturas que chegam aqueles escravinhos. É, assim não dá para fazer amizade. É, já tem algumas estações do ano que a gente não passa por lá. Mas já ouvi dizer que os cíclofes, eles fizeram uma aliança com o Rei Braca. Então, agora que o Rei Braca está atrás da gente, provavelmente ele deve ter encontrado com os cíclofes lá. E o problema dos cíclofes é que eles são especialistas em fazer armadilhas. Oba! Armadilhas dentro de floresta. Tudo bem, nós temos um especialista em desfazer armadilhas. Não é, Raul? É, então... É mesmo, vamos chamar lá. Pois é! Então, aí vocês começam a partir com o Chico Pança e indo em direção para a floresta do cíclofes. Certo! Vocês vão caminhando até entrando, assim, na floresta. E o Chico Pança fala assim, nossa, que estranho, essa floresta está um pouco mudada. Essas estações que vocês não veem aqui fazem mais ou menos quantas estações? É, é... Exatamente, porque o clima daqui muda a cada hora, né? Você sabe, a crono. Mesmo assim, existe uma época que é mais horrível e outra época que é menos horrível. Então, a gente fala assim, estação mais horrível, estação menos horrível. Ou menos horrível. Interessante. Então, estação mais horrível, estação menos horrível. Eu vou levar vocês aqui, ó. Estão lá. Nossa, que chique essa floresta. Floresta. Espero que esta seja uma estação menos horrível. Nós estejamos na estação menos horrível. Sim. Mas os seus bonequinhos vieram para cá, não vieram? Não. Os bonequinhos ficam para trás. Tem que levar os bonequinhos? Está na outra layer. São as layers. É fácil. Vamos lá. Pega-se. Bonequitos. Cuts. E aí, aí. Copy. E paste. E aí. E aí. Funcionou. Foi demais. Beleza. A chave dos anões. Vou tirar a chave, mas... Está com nós. Está com o pai. E aí. O Chico Pança vai andando aqui. E vai vendo. Que coisa estranha. Aqui nessa floresta. Estão aparecendo essas luzes. Estão vendo essas luzes? Sim. No tronco. E algumas cogumelos brilhantes. E umas rumas místicas brilhando nas árvores. Olha, isso não estava aqui antes. Olha, meu Deus. Coisa estranha. E nesse momento, o clima muda. Deixa eu abrir aqui. O clima muda para... Era mais horrível. Deixa eu ver. Adoro essa música. Também. É... Rola um D6. Rola, Luísa. Rola um D6. Eba. Rola um D6. 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 De repente, vocês estão analisando essas luzes, esses brilhos, né? E começa um furacão terrível. Rola um D6. Rola um D6. Começa um furacão terrível. Está todo mundo a menos dois. Está nas ações. Está aquele vento forte, assim. Aquele vento forte Tufão Aquele tufão todo E o tufão dura um certo tempo Até que ele passa Vocês tem que dar uma parada Até que ele passa E quando o tufão passa Vocês veem na frente de vocês Onde o tufão começou No final Quando o tufão para de Estufonar Estufonar E aí Surge Ele passa assim E surge um cíclope No meio da estrada Misericórdia Exatamente onde estava aquele tufão É um cíclope de saci É É num redemoinho Peraí, vou pegar uma peneira e uma garrafa A gente vai precisar Vou capturar ele Olha lá A gente vai usar uma garrafa maior Misericórdia Vou lá para trás Olha o Tore Ele não tem noção de profundidade Ele já vem com o nome? Já vem pronto com o nome? Já vem pronto com o nome Ele fala assim A minha armadilha de furacão funcionou Foi muito bom o Rei Braca Enviar o seu mago necromante Para ensinar magia para a gente E finalmente Mas eu ofereço uma proposta para vocês E Braca disse Tá, Roberto? Vá lá Mate aqueles três desgraçados Mais o Chico Pança Que roubaram Que roubaram a minha A minha chave dos anões E traga a chave dos anões para mim Só que Tá, Roberto aqui É muito mais inteligente E eu ofereço o seguinte Vocês me dão a chave dos anões E eu deixo vocês voltarem Para lá Com o Chico Pança Para o rei dele O Rei Sumula Mas avise para o Rei Sumula Que a hora dos gorilas nessa ilha Está chegando Agora que eu também sou mago Mas chave? Que chave? A gente não está com chave nenhuma Eu estou achando que esse Rei Braca Perdeu a chave E está fazendo você de palhaço Não ia ser a primeira vez Bem, se vocês não têm chave A minha tribo de síclopes Já há muito tempo A gente não come carne humana Ai Então Hora de fazer Um lanchinho Mas espera aí Espera Da Galberto Você está enganado Ninguém aqui é humano Verdade? Você não vai gostar da nossa carne não Eu sou feito de fumaça Essa moça aqui azul É feita de gelo E essa grande é o aparente de vocês Ela é meio gigante também É Tudo bem Então Mas de alguma coisa Vocês vão ter que deixar comigo Talvez Todo o seu dinheiro Já sei A gente vai deixar Ouro Dinheiro Ele não sabe o que é dinheiro É ouro A gente vai deixar Sabedoria A gente vai deixar conselhos Para uma vida melhor Conselhos Até que Se vocês me derem um conselho Eu estou precisando muito Eu até gostaria Vocês Eu estou Assim Vocês têm algum conselho De como Eu posso Ser Mais Autor Mais Assim Mandar mais Na minha mulher Mais assertivo Você quer dizer Mais assertivo Mais assertivo Ela faz Ela faz de tudo Tudo que ela manda Eu faço Mas ainda não vi Nenhum problema Nisso Isso é um problema grave Então Já que vocês não têm Nenhum conselho Tem sim Tem sim Calma Calma A gente Mas eu acho Que se você Se você entrar em combate Com a gente Você pode sair Muito ferido E eu acho Que sua mulher Não vai gostar muito não Eu ferido Você pode sair até morto Eu sou Dagoberto O Bábaro Mago Calma Calma A gente tem conselho Ele faz assim Com a mão Assim Aí sai um pouquinho Assim Uma faixinha Muito bom Muito bom O conselho é O conselho é Conversar Com a sua esposa Isso chama-se Como é que chama O que é o negócio PR DR DR Discutir relação DR Até discutir relação Com a minha esposa Isso Exatamente Ajuda Aleluia Aleluia Vai fechando tudo aí É o que? Seis horas Não tem aleluia aí não É muito frio Para aleluia Eu acho que Talvez não com esse nome É um bichinho Dá seis horas Aí tem aquela Sei lá o que é Aquela nuvem De bichinho Nas luzes Na rua A rua fica um Ah tá Não Aqui não está tendo Acho que é por causa do frio Vocês não tem aí no sul não? Eles morrem de pé ou frio Exatamente É o frio Aqui a gente tem os mosquitinhos É bem Bem Aqui a gente ainda está A gente ainda está No inverno Mas hoje fez Quase 26 graus Não é só o inverno É o inverno E o Dan Você está gravando É por aí? Não É por aí Por aí Por aí Consegue Está gravando Está gravando Está gravando Então está bom Está gravando Está gravando Você fechou? Só um segundinho Depois eu corto Vai lá, Roberto Vai conversar com a sua esposa Eu não mexi em nada Não, aqui Tem uma DR Está gravando Está gravando Está gravando Yes Ah, tá Quero não saber Quando você começou a gravar Depois, né Depois de 5 horas É melhor depois de 20 minutos Do que 5 horas É verdade Os conselhos já estão funcionando A DR E a DR está dando certo Então vamos voltar Que aí eu edito isso 1, 2, 3 Editando Muito bom Vamos voltar Mas o que eu faço? Minha esposa bate demais em mim Ela é muito mais forte do que eu Nossa Se eu quiser conversar alguma coisa Ela é ciumenta também Eu converso alguma coisa Ela dá uma tacada na minha cabeça E se você conversar com ela Tipo, você der algum presente para ela Algumas flores Ou então uma árvore luminosa dessa E é só uma decoração muito bonita Um presente Na sua casa Eu acho que eu vou dar Acho que eu vou dar para ela Um presente que ela gosta muito Carne de seres humanoides diferentes Não Não Eu acho que isso ela não vai gostar Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia A rainha A rainha A rainha É gorila Ela Ela faz uso de Cogumelos Desses cogumelos Que eu vejo aqui na floresta Para poder ter visões E se comunicar com as pessoas Talvez se você levar cogumelos E der para a sua esposa Vocês consigam entrar numa sintonia E conversar melhor Talvez se entender Talvez ela fique mais calma Funciona Funciona com O Mas Eu não posso deixar vocês passarem Eu falei para o Lorde Braca Que eu ia recuperar A chave para ele A chave dos anões Mas nós Nós Nem sabemos que chave é essa Eu acho que ele está ficando maluco Eu acho que ele está ficando velho Chico Pança Você tem alguma chave aí? Eu não sei de chave Eu Eu não tenho chave nenhuma Eu não tenho chave nenhuma Eu vou tentar pegar alguma coisa aqui Um graveto Alguma Um arame Um pedaço de metal aqui E vou tentar fazer uma chave improvisada Para dar para ele Ele não conhece a chave dos anões Ah beleza Beleza Mas aí você Mas aí a outra pessoa tem que distrair ele Enquanto ele vai fazer a chave Eu vou distrair ele Vou fazer uns truques de mágica Eu também sei fazer mágica Eu vou te mostrar um Mas quem sabe você aprende Ah Então o que você fez? Eu vou fazer aqui um Tem uma magia de primeiro círculo pequenininha aqui Que é ventriloquismo Eu vou fazer uns Uns gravetos Umas coisinhas se mexer Ah Oh Dagoberto Oh Que legal Que legal Também sou usuária das artes mágicas Não Olha Temos uma simpatia mágica aqui entre nós Os magos vão se ajudar Tá vendo aquela árvore ali Com aquele Símbolo mágico Eu consigo fazer ela mexer Quer ver? Isso Isso Fala Contou um baracachunga Aí a árvore começa a mexer assim Uh Muito bem Vejo que você é um mago de altíssimo nível E aí já deu tempo de você fazer a chave lá Isso Eu vou pegar De madeira? Eu vou pegar uma chave do meu kit de ladrão lá Uma daquelas chaves Chaves Que não tem segredo, né? E vou pegar rapidinho, né? Assim Vou pegar uma daquelas chaves Vou dar uma retorcida nela E vou pegar pra ele Aí ele pega assim Ah Aqui, aqui Deve ser essa chave que o mestre Braca queria Ah A chave dos anões Ela mesmo Ah Muito obrigado Vocês vão andando Vocês vão andando mais um pouco Nossa senhora De repente De repente vocês escutam um berro assim Vindo no meio de várias árvores assim Tem aquele anel ali no fundo assim Lá de trás do anel você vê um Aqui Um berro assim Dagoberto Nossa senhora Dagoberto Aí o Dagoberto passa correndo assim por vocês E chega assim Não, querido Não, querido O que que foi? Dagoberto Seu idiota Eles te enganaram Eu tava observando aqui Ela tava espiando Tava espiando Tava observando aqui pra ver se você realmente é tão burro quanto eu acho que você é E eu Agora eu vi Como eu casei mal Nossa senhora A emergada Como eu casei mal Ela é assim um pouquinho mais alto que ele Como eu casei mal Não, meu querido Eles me entregaram a chave Ela pegou a chave Seu idiota Olha o tamanho dessa chave Ela é muito pequena E não tem nada a ver A porta lá das ruínas dos anões Só anta Ele dá um cocão nele Dá pra gente ter que fazer assim Passar furtivo enquanto eles estão discutindo Pode, pode Rola o D20 Rola o D20 E Cheque de destreza Não vamos fazer direitinho, né Mas um cheque de destreza Jogada de proteção Modificada por destreza Rola o D20 Soma o bônus de destreza E tem que tirar igual Ou maior do que a jogada de proteção Ai meu Deus Muito bom Ai droga, eu não passei Ai eu passei Logo a Dino E a Erika? T6 é 4 que é a coisa de proteção Acho que é 15 a sua, não é? A minha é 15 É, passou Passei Então as duas passaram Sem eles verem Mas quando o Valor Tava passando A Emengada Volta até aqui E ela tem um corretão que nem ele Volte aqui E ela Vai lá pra bater Faz um cheque de destreza Você escapar da corretada Beleza Jogada de proteção de destreza Agora que passou Nossa E ai ela fala assim Onde é que foi aquelas duasinhas? Não interessa Zinha Dagoberto Acabe com essa fumacinha Eu vou Atrás das outras duas Vixe Maria Dagoberto Calma Dagoberto Vamos conversar Ai a gente não fez o Chico Pança É O Chico Pança subiu Subiu na água Beleza Subiu na água e tá escudido Tá escudido E cadê aquele É a Emengada Aquele é que manda Dagoberto E cadê aquele Macaco Eu quero Capar com aquele macaco Também Que hoje eu vou fazer Sofa de macaco Quando o rei Braca Vier na nossa vila Misericórdia Isso é meio Desculpa Dagoberto Calma Aí nós vamos fazer o seguinte Enquanto a Emengada Tá atrás Das outras duas Vou botar vocês assim Aqui assim A não ser que vocês queiram O Dagoberto Vai atacar o Valon Valon Tá Deixa eu botar ele aqui No Add Turn Add Turn O Chico Pança já tá lá E É O Valon tá lá O Chico Pança tá escondido Tá Tá escondido Eu vou usar o Chico Pança Tá O Chico Pança tá escondido O Chico Pança Ele vai tentar Pular nas costas Do Dagoberto Quando ele passar Debaixo da árvore dele Pra ajudar o Valon Beleza Beleza Eu não sei como que eu faria isso Mas eu queria Dar uma olhada Nas runas das árvores Ver se eu consigo interagir Com elas Igual o Dagoberto fez Pra de repente Usar as árvores Pra bater nela Ou prender ela Ah, as runas São muito São muito diferentes Do seu estilo de magia Que é mais ligada A A Gelo Aquilo e tudo Elemento Não, beleza Mas Eu tô pensando aqui Você pode tentar aprender Mas aí Você gasta Vai levar tempo Vai levar tempo É Tentar aprender A runa Ver como é que funciona Você pode Depois Depois você pode Não, beleza Depois do combate Você pode E aí você Aprende a animar plantas Por exemplo Beleza Vou pensar em outra estratégia Você consegue ajeitar seu foco? Meu foco saiu de novo? É Eu não sei se eu não estou enxergando direito Meu óculos está embaçado Meu óculos está fora de fora Deixa eu revocação E agora? Acho que está bom Está bom? É, está bem Está tranquilo para mim Ok Então aí o Dagoberto Deixa eu mudar aqui a musiquete Agora é a música de estresse É 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 Então aí o Dagoberto Misericórdia Misericórdia 5 5 5 5 Valon 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 6 Nossa 2 de novo É 2 2 2 Valon 6 né É É É É Então, vamos ver a Elzão. Chico Prança. Exatamente. Eu vou botar aqui a ficha dele. Quinta. 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 A iniciativa dele é mais oito. Chico Prança. Esse mais oito é devido à arma dele, ou não está usando o sistema da arma? Não, ele está usando... Ele é machado? Na espada, né? Na espada. É um D6 mais 4. Agora, a ficha dele está. Se você abrir ele... Se você abrir ele, a ficha dele está lá. Ah, não, mas é só o mestre. É só o mestre. A ficha dele está aqui perto. Ok? Ah, então deixa eu... Vou botar o... O dano dele aqui. D6 mais 4. Vou botar no nome dele assim, que aí já... Já não. É massa. É... Quatro. Tão aberto 21. Tão aberto 15. Temer gata 15. Tão aberto 15. Tão aberto 15. Tão aberto 15. Deu quanto? Eu deu 5. 5 total. 5 total. 10 droves. O meu foi total 6. 6. E... Elza? 11. 11. Ok. Beleza. Então, ordenando aqui. Descendem. Very good. Então, aqui nós temos o Dagoberto primeiro. Então, o Goberto, como ele é um bárbaro mago, né? Que ele aprendeu, ele vai soltar uma bola de fogo... Ele vai soltar uma bola de fogo Nessa rodada Ele tá todo feliz que ele aprendeu essa bola de fogo Mitro Aqui no turno só tá aparecendo Pra gente o Dagoberto e a Emegarda É Nós não estamos aparecendo Na ordem Ah tá É porque eu tenho que jogar de novo Jugar esses 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 tokens Eu tenho que jogar de novo Deixa eu ver aqui Agora tá aparecendo Agora tá aparecendo Repotente Sim Elza Oi? Elza Eu não coloquei Da Elza foi 11 11 Yes Chico Pança foi 21 Chico Pança é 21 É o 21 eu coloquei só pra testar Você pode trocar o nome da Elza Coloca Elza B Elza B Vai ficar menor? Está muito grande Elza B Porque racha cana é importante Ah deixa assim Ó o Chico Pança tirou 21 mesmo É isso aí Confermado É ele é muito bom Confrimado Então Então vai começar Primeiro o Dagoberto Depois o Chico Pança O Dagoberto tem mais Destreza Então o Dagoberto vai Tocar uma bola de fogo No nosso amigo E ele é magro de primeiro nível Bola de fogo 1 D6 Ui Nossa Entrou 6 Rola 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 pra escapar É porque explodiu a bola de fogo Em cima de você Então rola Uma jogada de proteção de destreza Pra você escapar Dessa bola de fogo Todo mundo? Não Só o Vala A Vala Tá na frente Foi 10 Não passou Não passou? Não Então entrou 6 de dano E agora o Chico Pança Pula em cima Pula em cima do Do Dagoberto E dá uma espadada Rola aí Chet Mais 8 com ele Isso Mais 8 Crítica Fala crítica Massa Fala crítica Ele tomou Tomou uma pancadão De volta Ok Nossa Ele pulou Mas o Dagoberto Foi muito mais rápido E acertou o Chico Pança Na cabeça Bateu na árvore Na árvore Que tem as armadilhas Do Cícloops E aí a árvore Abraçou o Chico Pança Assim Nossa Então deixa eu ver O da Margem 2 de 8 Mais 4 Nossa 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 Misericórdia Misericórdia Esse acho que é um dos memes Mais antigos que a gente já viu Né amor Ah não Não é isso não Vai com a tira Porque eu não estou mais com problema Ali não Eu tiro Pode deixar Beleza Emengarda Emengarda Vocês ainda estão escondidos Emengarda Emengarda Onde vocês estão Onde vocês estão pequeninas Podem sair Eu não vou machucar vocês muito E aí eu vou rolar uma percepção dela Vou rolar a sabedoria dela A sabedoria dela A sabedoria dela é 10 Então é um D20 Então rola um D20 Nossa Ela chama Emengarda Emengarda 13 E aí vocês rolam um D20 E soma a sua A sua sabedoria Que vocês estão Agora usando a manha Né Somam o bônus de sabedoria E se vocês tirarem a barra Ela viu Deixa aqui Nossa Nossa E ela achou vocês duas Atrás da busta Assim Ela acha vocês duas E ela Não Essa foi a rodada dela Procurou E ela achou E é isso que ela fez Na rodada dela Elza Acabou de ser vista Pela Emengarda Nossa Eu vou pegar Machado E ir na cara dela Né Yes Fala pra eu ver Assim Você tem peito Pena que eu vou arrancar De você Então vamos lá Ai meu Deus Yes Dei uma machadada Para ela não falar A magia dela É na base da fala Não Ela não tem magia O bárbaro mago É o da goberta Ah entendi Então é Então vamos lá Ele é mago Ele tem só bola de fogo Onze de dano Tome isso Quanto de dano Onze Onze de dano No Plá Você acertou uma charada Aonde nela Na perna Na perna É na canela Foi no No joanete Foi no joanete Foi no joanete Ah meu pé Meu joanete Ah Foi pro chão Ah Ela tava assim pulando Pulando de um pé só Ah Vai lá Valor Eu vou Agora que ele chocou uma bola de fogo em mim Eu vou aproveitar Vou falar pra ele Ah seu desgraçado Que você não pode me ver Você não pode me atacar Vou usar a besta da precisão Vou acertar o único olho dele Olho Ai nossa Não mata a brasa Dá uma táxi Eu vou Eu vou usar a magia dela De ataque Ataque certeiro Aí eu vou falar assim Magia Besta da precisão Acerta esse ciclope Naquele olhão Acerta esse ciclope Bem no zoião Bem no zoião Beleza Beleza Aí ela acerta A artomática Que eu vou falar O dano O dano Tem que ser alto Olha lá Doze Foi mal Doze Ótimo Eu ia falar mais de dez Pra cegar Ótimo Doze Porque se fosse dois pontos de dano É cisquinho Ok Beleza Ele tá cego Ah Ah Meu olho Ainda bem que eu tenho um cheiro muito bom Mas meu olho Próxima vez a gente vai no nariz O fato é maravilhoso O fato é maravilhoso Não, mas aí realmente ele tá cego e vai ser mais difícil Tá? Vou sempre rolar um D6 Se tirar um ou dois ele erra O ataque dele Tá? Finalmente eu tirei algum sucesso aqui nesse vídeo É É Vamos lá Verusca Beleza Já que ela tá pulando num pé só ali com o joanete Eu queria fazer umas estacas de gelo no chão Pra ela pisar e machucar o pé Ah, beleza Eu posso usar como se fosse um míssel mágico no chão? Como se fosse um míssel mágico saindo do chão Brota do chão, né? Então eu vou jogar aqui Às vezes o meu pé fica até preso, né? 7 É, foi muito, foi muito Então, realmente, pá Furou assim Aí o pé dela Tá bem preso no chão No próximo Na próxima rodada Se ela tiver que sair Ela vai sair toda desengonçada E atacar meio desengonçada aí assim Então vai dar menos 2 nela Então eu vou botar aqui, ó Aqui Menos 2 aqui na Na linha de câmbio Que ela tá menos 2 Eita, eu lembrei do negócio agora A gente não tava todo mundo a menos 2? É A gente Continua, não Não, mas durante a ventania Ah, depois a ventania não? A ventania não A ventania passou Ela passou Beleza Só pra saber se a gente não É, é bom que você me lembrou da ventania Ela passou O Dago Bento vai assim Não estou vendo nada Espíritos da floresta Transformem esse ar parado em uma ventania Ai, ai, ai E começa a dar uma ventania Tá todo mundo a menos 2 agora Adorei o ar parado De nada É Agora o Chico Pança O Chico Pança tá preso pelas árvores Vai tentar sair Rola um D20 Mais o bônus de força dele Deixa eu ver quanto que ele tem de força Agora eu não tenho a É, a força dele é 18 Então é mais 3 Mais 4 Então vai lá Vai, se liberte Chico Pança Não Chico Pança continua preso A Emengarda Ai, que vento idiota Para com esse vento Ela também tá Ela também tá a menos 2 E aí ela vai bancando Sangrando nas duas pernas Levanta o tacape dela E tenta atacar a Elza Que é maior Que ela tá vendo Só com o olho dela Vendo a Elza E tentar atacar a Elza Eu devia ter casado Seu primo Ele é mais burro ainda Mas não faz tanta feira Então aí O ataque dela É Mais 6 Com o tacape Com menos 2 4 Com menos 2 Mais 2 só Por causa da ventania Ah, sim Tá O da Galberto Usou aí um sangrando lá Então é Rola 1 D20 Aí Aí 12 12 Não, você errou Caiu do lado Vamos lá Vai lá, Elza Eu vou de novo Com o machado Na Emengarda Vai lá, Emengarda O ataque é menos O ataque é menos 2? É O ataque é menos 2 Vamos lá Machado de novo Ah, yes Nossa, crítico Deu crítico? Deu, vim então Ali, ó Ó Ó Ó É vezes 3 É vezes 3 É vezes 3 É vezes 3 Meu Deus Então agora foi aqui no pescoço É, racha crânio Na verdade racha crânio, né Voltou toda hora lá Manda vado Então, toma isso Ó, Amengarda Ó, Amengarda Ó, Amengarda Ó, Amengarda Vamos ver Nossa, vezes 3 Nossa, 33 Matou Matou É, victory Matou 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 Aí, Amengarda Grita Aí, o Dago Alberto Não Eu reconheço Esse grito de morte De qualquer lugar Ficou fiúvo Ele acabou de perceber Que ficou fiúvo Toda vez Aí, aí ele solta a arma E levanta assim Por favor Eu me rendo Eu me rendo Obrigado Eu me rendo Eu me rendo Ó O Dagoberto Ai Ai Ai, meu Deus Dagoberto A gente precisa de você Nesse momento Eu estou cego Eu não consigo ver nada Tá, mas você consegue cheirar Você vai ser o nosso guia Até lá na ruína dos anões Se quiser sobreviver Você vai ser o nosso intérprete Tudo bem Tudo bem Fica aparecendo na frente Você vai explicar Que a gente é amigo Tudo bem Tinha vários anos Que eu tentava divorciar Da Amengarda E ela me batia E não deixava Só fizemos um favor pra você Mas eu vou Eu caminho Eu levo vocês Até o Lago de Lava E se vocês Estiverem andando comigo Os outros síncropes Os outros 480 síncropes Não irão Não irão te atacar É bom mesmo? Vocês podem Eu agradeço Vocês podem me usar de refém Eba Aí ele vai lá O síncropes cego Levando vocês Ele vai conversando com o Chico Panza Ele vai conversando com o Chico Panza Eles vão fofocar sobre a gente Vocês estão Não Você está vendo ali Uma ferradura Parece uma ferradura Assim Quebrada Vai seguindo por ali Esse arco aí Portal Aí ele leva vocês Ele vai levando vocês Vamos lá pro mapa Tchau Tchau Ok Aí agora muda a música Música de aventura Música de aventura Eba Explorando a floresta Então é ó Vocês estavam aqui Nessa área aqui Apareceu a bolinha aí? Sim Apareceu E agora Eles começam a entrar nessa parte Quando chega aqui O síncropo da Goberto Deixa vocês na entrada Dos rios de lava Ele fala assim Agora Por favor Pompem minha vida Não me matem Deixa eu voltar Pra minha vila Dos síncropes Pagou? Não sei não, hein O que vocês ainda querem? Se vocês não me matarem Eu vou dar duas dicas Pra vocês Para as ruínas Dos anões É, eu adoro dicas São lendas antigas Dos síncropes Que a gente já ouviu falar Várias vezes Tudo bem Mas não minta Nós saberemos Se você for mentir É Bem Vocês Pelo visto Vocês estão atrás Da lança das serpentes É Isso aí Existem cuidado Que existem dois enigmas Que vocês terão que resolver Antes de conseguir A lança Se vocês não conseguirem resolver A morte é certa Mente Então esse é o Quais são os enigmas? E qual que é o enigma? Você não sabe qual que é o enigma? Você não sabe que ele é mortal? Você sabe qual que é a resposta do enigma? A resposta do primeiro enigma Essa é a dica mesmo A resposta do primeiro enigma É uma palavra A resposta do segundo enigma É três palavras É três palavras Entendo Isso é isso que a gente sabe Pelas lendas Que a gente escuta aqui De vez em quando o povo para assim E aí o que você fez hoje? Ah, hoje Hoje eu escutei uma lenda Na floresta E aí fala a lenda Belém Tem dois enigma Antes de sair Eu queria ter dado uma procurada Na emengarda Lá ver o que ela tem de tesouro Ah, de tesouro É Então, voltando lá Lá Aí o olho está mais rápido Está vendo? Aham Aí, opa Tem aqui a emengarda Emengarda O que tu tem? O que é essa? Ah, tem muitos ouros? Não tem Tem muito Ó, arma mágica A gente chegando Ó, ó Quem sabe Cê é agora Dessa vez que eu consigo Pega essa ombreira dela aí Dá para fazer um escudo para você É legal Deixa eu só Ver aqui Porque Tem um palco Take your time Yes I'm loading again Loading again Come on, man 2, 3, 1 Yes Agora sim É Ela tem Tem armadura de couro dela Então, tacape Tacape é Mas é um pouco pesadão Não sei se é Muito grande E ela tem umas três joias Oh, joia Ela tem uma tiara Eu quero uma tiara Não, tiara não É joia Pedra preciosa Ah Tem três 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 esmeraldas No valor de Três PV P.O.S. Uh Foi para a conta Essa ombreira dela quase faz um escudo para a Elza A Elza tem um escudo Pega, né Um escudão Então, deixa eu pegar aqui, galera O valor já contabilizou, já Uhul Aí vocês estão lá na Vocês começam a entrar numa região É um campo bem largo, assim Onde o rio vai se O rio de lava passa E vai se espalhando para todos os lugares Com vários O calor é imenso O cheiro de coisa queimada É muito forte Né É difícil Começa até a tossir, assim Um pouco Nossa, para mim Está exportável Detesto calor Exatamente Inclusive Como você tem essa ligação com o fogo Você já está a menos um Beleza Eu ia falar Estou até com penalidade Eu não consigo me concentrar Com o calor Está todo mundo tossindo Uma beça Faz um cheque de constituição Para ver Se está tossindo muito Se vai atrapalhar Esse teste eu já ponho a menos um nele A gente está a menos dois Acabou Beleza Então Ixi, nove Passou O meu deu doze Não passei minha jogada de proteção Com esse menos um O meu deu dez Acho que ninguém passou Ninguém passou Então vocês estão tossindo Bastante com esse fogo Com o cheiro O cheiro de enxofre No ar Aquele cheiro de ovo pôs Meio forte Tem calor E vocês vão margeando o rio Lá no fundo Lá no final Desse campo de lava Tem um vulcão E embaixo do vulcão Tem um monte de ruínas Assim De anões Eles fizeram O negócio deles Perto do vulcão Justamente para ajudar A fazer as armas Ah, para ter a forja Para ter a forja Exatamente Já tem a energia da forja Lá E eles não estão nem aí Para esse calor Do ovo todo Então para eles Não tem problema Ok Vocês vão entrando Isso Vocês vão andando Ali Por aquela Pelo caminhozinho De lava Né Caminhozinho de lava Até que vocês escutam Um barulho assim Beijo Só de lobo 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 Estariam aqui Nessa cratera Vulcã Lobo de fogo Aí vocês escutam Um outro Uuuu Ixi Vocês vão continuar andando Vão disparar Correndo Para seguir reto Ou Vão esperar Ver o que é A gente consegue ver O objetivo Ver uma porta Uma entrada Alguma coisa É Não Isso Seguindo Para a frente A noroeste Vai margeando O rio de lava Até chegar Na Onde começam As ruínas Dos anões E tem uma porta Enorme Meio quebrada Assim Lá na frente Consegue ver As ruínas Ver o lugar Para se esconder Mais ou menos Assim Nas ruínas Vocês podem tentar Se esconder Eu volto por a gente Sair daqui O mais rápido possível Esse clima aqui Está acabando comigo Simbora Meu cabelo Está todo Vai derreter Todo aqui Beleza Na hora que vocês Começam a correr Vocês escutam assim Um barulho Vindo Do rio de lava Do lado Para cima Assim Tipo um barulho De novo Vindo do rio de lava Pegou Pegou Nossa canela Vocês vão correr Na hora Que vocês Correm Aí vocês Começam a escutar Um barulho De latido Assim Que horror E aí Vocês vão correndo Vocês vão correndo E do rio de lava Pula Deixa eu ver aqui Isso Eu só fazer aqui Vai ficar bem legal Isso Faz uma filinha aí Já vem com o nome Já vem com o nome E aí Do rio de lava Pula Um Lobo de lava O Pedro O que? O Pedro Ah Pedro Cadê? Vai correndo Atrás de vocês Está na frente do Valon Bem ali embaixo Na imagem Deixa eu ver Essa na imagem Vai aqui Nossa Vai Pedro Meu Deus É a criatura Mais horrível Que eu já vi Toda minha Nossa Vai ficar traumatizada Pro resto da vida E aí Vocês vão correndo Quanto mais vão correndo Ele vai animando Mais E vocês começam a escutar Outros ruídos Eu acho que tem que jogar Uma comida pra ele O Chico Pança O Chico Pança Para assim De repente Pula Um outro lobo de lava Na frente dele Ai Estamos cercados É não pode correr Se correr Pelo visto Não olhem nos olhos dele Ele vai achar Que está sendo desafiado Não sinto medo Porque ele cheira Adrenalina É verdade Ele sente o cheiro do medo Ah meu Deus Só um pouquinho Mas o meu medo Está exalando Pelas Ok Aí Lá na frente Você vê outro lobo de lava Estão cercados Meu Deus Estão cercados Uai Então o cachorro é de verdade Tem que ter um oncinho aí Que sobrou do almoço Que cachorro é esse É que não E aí vocês começam a escutar assim Um rugido maior Parece que é um lobo alfa Dessa matilha De lobos de lava O lobo alfa é quem? Ah não apareceu ainda? É o Matheus É o Matheus E ele fica assim Ele fica rosnando Eles não atacam Eles não estão agro Eles ficam só rosnando Vou falar assim Cuidado Todo mundo Não façam movimentos bruscos Tá Todo mundo estátua Ai Mas eu vou acabar virando Uma estátua da gente Aí o Matheus Vai cheirando assim Perto da Verusca Assim Vai cheirando assim Ó A língua dele é puro fogo Ele vai assim Para lamber assim A Verusca Nossa Eu vou pular na porta da Elsa Aí você pulou Né galera Claro Ela é mais alta Pulei no cangote da Elsa Pelo lamber Ó Vocês escutam assim Vindo lá da lava Também sai uma bolha De lava E da bolha Sai a fala Ó Meus queridinhos O que que foi Que vocês conseguiram Para mim Dessa vez Aí eles E aí Lá de dentro Surge Ó que beleza Jerônimo O senhor dos Louros Lava Jerônimo Ó E ele chega Tem um chicote De fogo do lado Pegou Vocês conseguiram pegar O que Lorde Braca Pediu para nós Ai meu Deus Meu Deus Tirando os guris Todo mundo aí É da gangue do Braca É O Braca conhece Todo mundo É Ele tem um network Fantástico Agora vocês ficam aí Paradinhos Enquanto Eu mando Um Ah Deixa eu Esse eu não tinha previsto Ah Deixa eu pegar aqui Ele tem esposa também Esse Jerônimo Ninguém quer ele Deixa eu ver aqui Que nada Gente Um cara caliente Como esse Ó Ah Ele é um Humanizer Ele é um humanizer Ele não é Jerônimo É Jerônimo 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 El senhor De los Lobos Lava El senhor É caliente Ele fala espanhol Ele é caliente Jerônimo Jerônimo Ele canta Canta uma música Cantando a música Para nós Adiós Pedro Susana Susana Não Segurem os Deixem os preços aqui Eu vou ramar Rei Braca Mi amigo Aí ele conjura uma Abinha de fogo E fala Ele chama Na verdade ele chama Pablo Jerônimo Pablo Pablo E o Herônimo E aí ele conjura Conjura Um mensageirinho Você vai Você vai Você vai Papagalo Nossa todo mundo é de fogo Credo Eu sinto que isso Desmantar Vamos hablar Papagalo Leve uma mensagem Para Rei Braca Não Pássaro fofoqueiro Vamos hablar Aí o papagalo Vai embora Não Gente Manda uma flecha De De que? De Gelo Vou mandar uma estaca de gelo Aí você vai mandar Uma estaca de gelo? Vou Eu vou tentar derrubar O papagalo Com um míssel mágico Tá Então Manda lá no papagalo Com um míssel mágico Cadê? Opa Magia 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 Vai papagalo Morre Yes Ai Quanto nove Nossa Papagalo Aaaaaah O papagalo Cai na lava Sim? O Jerônimo Como pode Hacer isto Com o papagalo A gente Tínhamos que conversar Antes de mandar Mensajes Vamos hablar Não pode Irra Ele fala assim Irra Irra de um geloso A pior coisa do mundo Para ele é gelo Irra de um geloso Eu errei Desculpa Eu errei Era para ter aceitado você Susana Susana A morte Ele é La La Buzampa A boca Aí Como você matou O negócio dele Os lobis Ficaram agro E Começaram a atacar Em cima de vocês E O Jerônimo Está só rindo Está só rindo E observando o show Espetáculo Vou esperar Eles fazerem Hacerem Churrasquitos De vocês Para depois pegar La llave La llave De los anones De los enanos Enanos De los enanos Susana A boca De la Buzampa Não Não vai fazer isso Misericórdia Então Matheus Ai 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 Bota lá Susana E o Pedro O Jerônimo E O Valon A Elza A Dexterity Verusca E Chico Panta Ah Não Beleza Então Deixa eu ver O Matheus Aqui Yes Ah Yes Ok Matheus É um D20 Mais 3 Opa Yes Music A música parou Parou A música parou Yes Iniciativa agora Yes Vamos lá Eu pôo tomar Iniciativa de fugir Destrezita 15 Mateus É 5 Vocês podem colocar? Vocês podem colocar? Pode Eu já coloquei o meu Já coloquei o meu também A Susana A Susana Ali no turno Você consegue digitar No seu personagem A Susana foi 18 O Panto O Panto é com mais 8 O Panto é com mais 8, né? Pode Isso, mais 8 Eu vou rolar Pro Chico Panto Rola aí Mateus é 5 Oba 23 Chico Panto E o Pedro é 14 E Jerónimo Jerónimo Escobar Pablo Jerónimo Escobar Malparido 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 De um De um Iceberg Malparido E o Caralho Ele fala Caralho 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 Cabrona 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 Maricorne 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 de relo Maricorne de relo 16 16 16 Ok Alright Então Vamos Ordenar isso aqui Yes December Alright Então Chico Panto Está divulgando É Em termos de iniciativa Ok Vai lá Chico Panto Manda um abraço Chico Panto Quem é Chico Panto Vai atacar Chico Panto Chico Panto É o Matthew Vai atacar o Matthew Beleza Matthew Matthew Cahane Matthew McConaughey Matthew Laman Lava-mei Matthew Lava-mei Ah Vou botar Dezenove Dezenove Acertou Ok Dezenove É um D6 Mais 4 Né Um D6 Mais 4 Um D6 Mais 4 Matthew Matheus Lava-conahe E agora Mr. Valon Valon vai se concentrar Todo mundo é lutador de lucha libre e o México virou tipo, pós-apocalipse, o México virou um lugar cheio de um grande rito exatamente lucha lucha e aí vocês tem que libertar a cidade até libertar do grande luchador necrófago e é lucha mascarada? é lucha mascarada tem que ser mascarada a regra do jogo é que tem que falar portunhol vamos tomar uma coca-cola vale, assim que meu personagem será um bigodão o nome de um luchador é o bigodão é o bigodão o da época vai se chamar os vatos os povos loucos os povos loucos os povos loucos você pode fazer dois também você pode fazer uma dupla pode ter uma dupla de lutadores é então os povos loucos os povos primos espécie de galinha assim os povos primos os povos loucos os povos poucos os povos primos o bigodão vai fazer la fajita flameante ela vai fazer o vermelho e aí ela vai fazer el guacamole el guacamole metê os povos de guacamole não, é la pimenta como é que é la pimenta? la pimenta é melhor porque é portunhol Jalapenho El Jalapenho El Jalapenho Mascarado Jalapenho Mascarado Muito bom Meu personagem vai ter um bigodão tão grande Bigode e a sobrancelha tão grande Que não vai nem precisar de máscara Você, você dois bigodes Aqui embaixo e aqui em cima É o bigodão É o bigodão Fazer uma coisa meio glow É, a gente pode fazer Um one shot Fazer glow Ah, massa Vamos fazer um RPG do glow Vamos lá Eu vou me concentrar no hermanito Heronimo Hermanito Heronimo Yeah Oh 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 Então vai lá Vou atacar ele Ai Oh Nossa Nooo 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 No puede ser No puede ser Aqui Aqui é o discurso Então o Masc decide Achei que alguém caiu na lava Caiu na lava Caiu na lava Nossa Maurício Pelo menos não foi a Verusca É É o seguinte Uma rodada na lava Dois D6 de dano Então Quem vier depois Tem que tirar ele Ou É a Verusca Entendeu? Assim Ele caiu Tomou dois D6 de dano Aí Alguém tem que tirar ele Senão na próxima rodada Ele toma mais dois D6 Ai Mas Na sua Na sua Ah é Na sua Rodada Você pode ficar em Entendido Entendido Mas Você Se assustou Né Você escorregou Ah Ai E aí E aí Você ficou Intangível Ai caramba Ai caramba Mariciou Ai caramba E aí Depois Você ficou Intangível É Intintivamente Né Aqui ó Lá vai Vai precisar De ajuda Para sair Ou Não Três de dano Pôr de bobeira Pôr 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 Mas Você tá Assindo E tá Afundando Na lava Né Tá Intangível E afundando Na lava Ai caramba Porque a lava É gosmenta Assim O chão é lava Você O seu poder Pode ser tipo A Kitty Grey A Kitty Pride Kitty Pride Você pode Andar No ar Você não voa Você anda Mas Mas aí Nos quadrinhos É assim Quando é tipo Lava Ou pedra Fica muito duro Para andar Entendeu É mais difícil Vamos ter que tirar Você Beleza Não Ele pode Ele pode Mas ele vai demorar Uma rodada Para chegar Até a beirada Ah sim Sem problema Susana Susana I just love you Não chore por mim Se fosse Eu sou em português Eu sou em português Eu sou em português Se fosse Soraya Tinha até a música Da Soraya Queimada Soraya Queimada Susana Vai lá Susana Ela é uma loba É uma loba De lava Ela está na idade Ela está na idade Ela está na idade da loba Olha Nos animais É assim É fêmea É mais violento Do que o macho É sempre assim É Então vamos lá A Susana Vai em cima Nossa Eu vou rolar Ai meu Deus Ai 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 meu Jesus 1, 2, 3 Rolar um D6 Dividido por 2 É na ordem da iniciativa aqui? Um D6 Dividido por 2 1 Deu 1 Não É que ele foi Ficou 2 mais 1 ali 3, 2 Deu 2? Não Não Deu 2 Deu 2 Deu 2 É porque se fosse acima A gente Então vai na Elsa Rolam um D3 Da próxima vez É Eu esqueci Que tem essa Eu sou véio Véio tio É véio Eu sou véio Olha lá É A Susana vai Atacar Ela vai dar A mordida A mordida dela Dá dano de fogo Tá? E fica E deixa queimando Porque deixa um pouquinho De lava assim Na carne E aí Que não D4 Na rodada seguinte Pegajoso Pegajoso Então O valor tá afundado Lá na lata Ó Foi 1 Na mordida É 1 mais 2 Mais 2 Na mordida Deu 3 na mordida Mais 5 de dano de fogo Nossa Então Deu 3 ou 8 8 de dano total Na Elsa Na Elsa E fica lá Aquela Aquela Queimadinha Assim Tá chamuscando Chamuscando É Jerônimo Jerônimo Vai com O chicote Dele Jerônimo Deixa eu ver O que ele tem Eu espero que nada Ai Tem uma baforada Esqueci Ele vai falar assim Dá uma rotão Dá uma baforada De fogo A baforada dele Vai pegar aqui A Elsa Averuska E o Chico Panza Ai Não esquiva Não esquiva Ah não Pode rolar Rola Rola Jogada de proteção De destreza Rola o D20 Soma o bônus De destreza E compara Com o JP Bom Eu passei Mesmo com o menos 1 Eu passei Mesmo com o menos 1 Eu passei Beleza Esse sopro dele É um D8 Quem passou Leva metade E o Chico Panza Quem passou Leva metade Metade de 3 Dá um Um ponto Beleza Vocês ficam suando Pra caramba Queimadas Assim Mas Vocês conseguiram Abaixar E só queimou Os cabelos Rola o Chico Panza Isso aí Thierry Rola O dele A evasão dele É com mais 8 D3 Isso Ih foi fácil Eu vou usar um de dano Beleza Deixa eu tirar Um de dano meu Aqui Agora vai lá Verusca Tá Eu quero fazer aqui Vou ver se eu vou conseguir Eu quero fazer a magia relâmpago E aí Não Pensa pouco Eles são lava Eles vão lava Não dá certo Não Não É o Beto ajudando São lava Bom senso Bom senso É Bom senso A voz do bom senso Você tem gelo Usa gelo Usa gelo Vou usar o gelo então Isso Você vai onde Verusca Você vai no Matheus Ou você vai no Jerônimo Eu vou no Matheus Que ele já tá Meio coisa né É o Matheus Que é o Alfa É o Alfa Pois é Então eu vou ver nele Que sem o Alfa Eu vou conseguir comer perdido Tá Então vamos no Alfa Vamos lá Estacas de gelo no Alfa Doze 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 Explica por dois Dois Ele morreu Explodiu Ele explodiu Explodiu pra todos os lados Mais um bichinho dele Beleza Aí os outros Os outros ficam meio com medo Assim Estão a menos um agora Tá Vou botar aqui Menos um Foi lá pra longe Afundou Ele explodiu né Vários pedaços Estão morrendo de medo Olha o Jerônimo Não Meu Matheus Lá vai com o Honey Meus melhores lobos Ops Você terá um futuro muito parecido Beleza Pedro Yes O Pedro Vai Se acompanhar Um D20 Agora é só um D20 Ele não tem mais nada Ele vai atacar a Elza Errou Errou Vai lá Elza Eu vou no Jerônimo 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 Yes Vai nele A gente cuida dos outros Acha o crânio do Jerônimo Acha o crânio dele Deita Jerônimo Deita Ai meu Deus Quase Não deu Não Agora O Matheus já era Agora Chico Panza Chico Panza vai atacar a Suzana Nossa Chico Panza Tá Tá o bicho hoje Máquina Nossa senhora Descei mais quatro Cinco Cinco Então tira lá Eu vou retornar Para a Super Pi Ok Se eu conseguir Eu vou tentar atacar o Jerônimo De novo Massa Nossa Era para eu ter tirado o Valon Né Não Não Eu estou No próximo Você conseguiu É Você conseguiu Você subiu Na próxima rodada Você entra e manda Braga Tá Então eu não ataco agora Não Você pode atacar a distância Pode atacar a distância Eu quero só fazer um check Para saber se Se o pessoal está prestando atenção em mim Devido a eu ter Está intangível Se eu estou escondido Se eles estão Ah tá Tudo bem Se não tiver De parar É Rola Rola uma jogada de proteção De destreza E você tem Mais dois Beleza Então eu vou rolar Um mais seis Deixa eu rolar aqui De vinte Mais seis Onze Onze Não 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 A minha é catorze A minha Nossa Com esse bônus Todos Pois é Então beleza Tirou Aí você vê Que o Gerônimo Olha para você Mas eu já tinha Te matado Exatamente Você pode atacar Pode fazer um ataque a distância Contra ele Lá assim Errou Aí eu ataco Por que você não morre Aê Aê Massa Massa Então dá o dano Essa balestra Ela dá um de oito Um de oito Muito bom Muito bom Bueníssimo Sete Já mudou Já Nada Não Vocês são fortes demais Para mim Pedro Suzana Venham Ué Pai Que isso Depois nós nos veremos Como assim Agora que era minha vez Vocês irão ver A minha Vendeta No futuro Ele Ele desaparece lá Não sei Vó cabrô Eles pulam dentro da lava Os dois E se mergulham dentro da lava Se quiser ir atrás Pode pular na lava Não Não É atrás dele Tá Não Eles fugiram lá Beleza Qual a sua chico pança Quantas mais criaturas tem Nessa ilha aqui Que a gente vai ter que enfrentar Que são aliados do Braca Aqui é toda a região do Braca Armaria Vocês Chimpanzés Vocês Não estão com nada mesmo Nem para fazer esses aliados Em vez do Braca É Ué Mas infelizmente Elementais de lava Não gostam de banana Banana frita Banana assada Não Banana fritinha Eles não gostam Eles gostam de minério Para comer Ah tá Entendi Aí Vocês vão seguir em frente Seguindo em frente Até as ruínas Os anões Sim Ok Então Vamos lá Nós chegamos aqui Nas ruínas Sim E aí Deixa eu só ver aqui Ok Adventure Então agora o segundo tema Ó Apareceu? Não Aham As ruínas sim Você não tinha imagem A música Apareceu? A música sim Ok Agora Botar vocês aqui Né Yeah E aí Então vocês estão aqui Nas ruínas Uh Finalmente Nossa é tão bom Quando o mestre prepara Direito É ótimo Nossa muito bom Ajuda demais Eu só tenho uma reclamação A Elsa tá muito pequenininha Ela tem que ser maiorzinha É Tá petitinha mesmo Alguém jogou água nela Ela encolheu Agora sim Vamos lá Então vocês chegam assim Nas ruínas As ruínas ainda tem Os foguinhos Assim Por causa da lava Lá perto Tem um vulcão Atrás Né Tem um vulcão grande Atrás Voltando lá No nosso mapa Nosso mapa querido Hexagonal Yes Então vamos abrir Mais um Nós vamos abrir aqui As costas da esperança Uh Ok Esperança de lei E o Everest Zilagod Uh E aqui Tem uma setinha Não Aqui ó É uma seta É a lança Aqui da caravada Aqui ó Lá lá Na entrada Tem um Não Na entrada Não Errei Ninguém viu Ninguém viu Fecha o olho Fecha o olho Todo mundo Hi Darius Pronto Pronto How dare How dare How dare You Your moves What's the point of it all Acabou 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 Algum criatura It's not in my contact Ah é bonitinho Muito massa É você foca Ele vai reclamando De estar trabalhando Então ali na entrada Como vocês estão vendo Ali ó Vocês vão entrando Ali no in Tá vendo ali no in Sim Número um No canto Ah Tá lá em cima Tá lá em cima É a mitolagem Mostrou aí Mostrou aí Mostrou Sim Ó tem aquelas mesinhas Ali ó Ou é uma igreja Os banquinhos O culto ao zilagor Ou são bigornas Bigornas Ah Pois é Aí a medida que vocês vão entrando Né Vocês Uma sala de aula De aprendiz e de ferreiros É Não Aquilo ali Aquilo ali Esse negocinho aí Altares e sacrifícios Não São São Sepulcros Ai De que? Sepulcros de pedra Ó Uh Interessante São sarcófagos Saurcófagos Saurcófagos Vou pegar aqui Yes Cadê? Ah tá Isso Vocês veem Tem um ralão O salão É refleto De tumba Ai E essas tumbas Estão fechadinhas Lá Uhum E É O Thierry O Thierry não O Val O Valon O Valon Valon Tá um pouquinho Que eu tenho que Fazer coisas É Eu tenho que botar o cedo Tá disfarçado Ainda não sei tirar o fogo of war Lá do outro Então eu faço Eu dou um refresh Pra poder tirar o fogo of war Mas aí acaba com a música E aí vocês veem essas catacumbas E o Valon dá uma olhadinha Nas catacumbas Assim Você vê que essas catacumbas Elas estão fechadas Mas algo dentro de uma catacumba Brilha assim É ouro E o Valon E o Valon olha assim Parece que Que é ouro Ouro Até caiu meu bigode aqui Oh Você quer tentar dar uma Abre uma dessas catacumbas Vou investigar primeiro Hum Ok Vou botar uma música de gato Gato escaldado Tem medo de água fria Gato escaldado Vou jogar vocês aqui no turno Vixe Maria Ui Nós vamos ter que lutar contra as tumbas São mímicos Nossa Valeu Não Rola um Nossa Você vai tentar abrir um Não Eu vou investigar primeiro Investigar Yeah Tá ok Então aí você Você olha assim E dá uma olhada O que você faz? Você pega a sua adaga E passa assim na tampa Entre a tampa E a tampa de pedra E a parte de quadra de pedra Primeiro eu vou olhar Todas as reentrâncias Ver se eu vejo algum fio Se eu vejo algum mecanismo Se eu não observar nada Eu vou tentar passar realmente Passar a adaga Para ver se não tem nada ali Uma tranca Ou alguma coisa que possa ser armada Beleza Você pode tentar cinco vezes Então Na verdade são quatro tumbas São quatro tumbas que estão aí Então você pode tentar ver se tem armadilha nas quatro Beleza E aí você dá uma olhadinha lá Para ver se tem armadilha E você nota que Você vai dar uma olhada nas quatro? Vou Vou olhar Tudo 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 Como você tem cinco níveis Você gasta um por nível Para achar armadilha Para ver se tem armadilha Para desarmar não E você nota Nas quatro tem armadilha Sim Nas quatro tem armadilhas Eu consigo Identificar Se são mecanismos Se são Se tem cordas Se tem engrenagens Qual que é o tipo? Aí é o seguinte Você dá uma olhada E você vê que a armadilha é mágica Você vê umas runas extremas Na armadilha Mas você nota que Caso alguém mova As runas Explodem Não Você nota assim Você nota que existem fios de prata Ligados Ligados E os fios vão subindo colados assim na tampa Até umas runas que tem em cima da tampa Ah, são como se fossem botões É, exatamente Aí você deduz pela sua experiência lá na Ilha das Sombras E podem ser que isso seja É um mecanismo mágico como a minha mestre me treinava Eu deveria ter prestado mais atenção Nessas aulas Eu não deveria ter dormido Você não sabe o que pode acontecer caso você corte esse fiozinho de prata Ao invés de abrir Abrir ele vai arrebentar Certo Se você cortar sem abrir você não sabe o que pode acontecer Certo Eu vou chamar a Verusca E vou apresentar para ela o mecanismo E vou dizer Verusca, olha só A minha mestre quando tentava me ensinar a desarmar vidas mágicas Ela me dizia que eram muito perigosas E que eu deveria entender quais são os diagramas e os símbolos Mas eu confesso que não me lembro muito bem dessas aulas Se você souber e reconhecer Talvez você consiga me ajudar a solucionar esse mecanismo Entendi Então a sua mestra disse que esses mecanismos eram muito complicados e perigosos E que era melhor você mandar outra pessoa no seu lugar Basicamente isso mesmo Inclusive eu vou aprender mais e vou te ajudar melhor se eu ficar mais distante Então boa sorte Eu faço um volume detect magic para poder Ou faço ler magia Não sei se eu penso em magia Deixa eu ver Que nada, eu vou só congelar isso tudo É fácil Você vai tentar congelar? Eu não sei se seria mais Se ler magia é mais interessante Eu não sei se eu consigo ler isso Ou se detectar magia não precisa Porque ele já disse que é mágico Roda um teste de inteligência Tá Vamos lá Teste de inteligência Contra a sua JP De inteligência maravilhosa Mais inteligência Supleitivo 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 Passei Supleitivo Supleitivo Você vê que sim São runas explosivas Hum Hum Tem cheiro de runa explosiva Isso Caso você corte o fiozinho de prata Estouro Só para eu entender Valo O fio ele está ligado na tampa Se erguer a tampa Arrebenta o fio É Isso Hum Se eu congelar o fio Você acha que consegue abrir a tampa Com segurança? Não posso garantir Afinal de contas São runas explosivas Como você Possivelmente mencionou Mas você vê que a runa A runa A runa está ligada O fio de prata Está ligado na runa Deixa eu ver se eu tenho Eu não sei se eu já tenho Dissipar magia Verusca Eu acredito que Esse fio de prata Que está ligado a essa runa Como eu percebi agora Como uma voz na minha mente me disse A razão acabou de me mostrar É Isso que você observou Poder da observação Eu acredito que Se a gente abrir a tampa Esse fio de prata Ele se desconecta dessa runa E ocorre A explosão Mas Talvez a gente conseguir desconectar Esse fio antes da runa Talvez não aconteça a explosão Bom Você tem alguma ideia melhor Tem Todas elas tem essa armadilha Em todos os Sepulhos Todas tem Todas tem O problema é que O fio de prata é só de um lado da tampa O outro lado não tem Ah legal O fio de prata está de um lado Se abrir a tampa Com muito cuidado Do outro lado Pode ser que vocês preservem O fio de prata Sem arrebentar Vamos fazer assim Eu vou tentar Eu vou congelar O fio aqui Porque a tampa é pesadona Eu acho que é só a Elza E talvez o Chico Panza Consegue levantar Eu vou Eu vou tentar congelar o fio Para que ele não se rompa Mas aí ele vai ficar duro Ah ele vai ficar duro É pior né O pior é que se eu Eu posso Tentar usar Dissipar magia Mas eu não consigo fazer em todo Vamos fazer o seguinte É porque ela é uma área Uma área Uma magia de área De 10 metros Mais 3 por nível Será que eu consigo fazer em todos? Daria em 3 Em 15 25 metros? Nossa É bastante né Dá né É mas você tem que fazer logo depois Que a magia surgir Entendeu Ah A magia não está Cativada né Ah entendi Hum Não mas eu acho que a gente pode tentar Levantar a tampa aqui pelo outro lado Pode tentar levantar a tampa do outro lado E com muito muito cuidado Isso E E a verústica pode também pegar um papel Se você tem o seu grimório Alguma coisa assim Né E copiar a runa Depois mais pra frente você pode estudar Beleza Vou fazer isso Eu tenho o grimório do necromante Vou anotar no grimório dele Ah Então vocês gastam assim um tempinho Assim uns 20 minutos nisso E aí Vamos tentar abrir Deixa eu só tentar uma coisa aqui Como é que funciona a magia Invocar Invocar criaturas São bestas Invocar criaturas É Deixa eu ver aqui no livro Invocar criaturas Invocar 2d4 ajudantes Que estejam nas redondezas Mas aí não quer dizer que vai ser inteligente Tipo invocar alguma criatura Pra elas abrirem as tampas E elas explodirem Ah dia Sacra Eu tinha pensado em esqueleto Mas eu não sei se eu já consigo Animar esqueleto pra isso Eu não sei Eu não estudei grimório do necromante ainda Não Você pode chamar os elementais do gelo Hum Aí eu uso o invocar É o invocar criaturas né E aí eu olhei Eles seriam inteligentes o suficiente Pra entender o comando de abrir as tumbas O rola um D20 Se tirar mais de 10 Eles são inteligentes o suficiente Tá Um D20 seco? D20 seco Tá Vamos lá Torce gente É Geniais 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 Deu 17? 17 São massa Então você trouxe lá os Os elementais do gelo Os elementais do gelo Venham em meu auxílio Criaturas Invocar esses Rola um D6 Né Um D6 Pra ver quanto mais um por túnel Foi tão bom Que você chamou o elementais de gelo Da SWAT Capaz É o que? Um D6 Que eu rolo? Isso Um D6 Não Dois Dois D4 Ajudantes Aham E você rola Leva um D4 turnos Pra aparecer E não tem problema Né? Aham Elas aparecem E eles ficam Um D6 turnos Mais um turno por nível Do lado do marco Tá Então primeiro eu vou rolar a quantidade de criaturas São quatro São quatro E agora o tempo que eles vão ficar Um D6 mais Um por nível Então é um D6 mais seis Isso D6 mais seis Eles vão ficar aí com a gente Por nove turnos Uhul Nove turnos Uhul Um Quatro Tem quantas tumbas? Quatro Quatro Não sei se eles são fortes o suficiente Pra cada um abrir uma ao mesmo tempo Ou se eles vão ter que ir de dois em dois em cada um Ah, mas eu acho que dá tempo de abrir tudo quatro tumbas Se levar dois turnos por tumba ainda dá tempo Não, mas vamos ver se vai explodir, né? Se explodir o elemental vai pro saco É, já perde um Então beleza Então deixa eu pegar aqui os elementais Que acho que você vai começar a chamar essa galera, né? Vou botar aqui A galerinha do barulho Fosrendo altas confusões Deixa eu pegar aqui Tudududududududududududududududududududududududududum e aí e aí e aí e os elementinhos aqui ó tá chegando tá chegando e aí 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 e ele é um tornadinho e ele tem uma os algemas. Ah, não, é para os braceletes. As braceletes. Toda vez que fala elemental, eu penso no elemental do ouro. Então, o ouro. Aí eles chegaram aqui, né? E vão, vamos lá. Eles apareceram já, vocês? Sim. Então, vão lá nas catacumbas e o primeiro abre a primeira. Tá? Então, rola aí um D20. Se tirar de 1 a 5, de 1 a 5, ele abriu rápido demais o negócio explodiu. Eu rolo para eles, né? Um D20. Primeira catacumba. Seco, né? Um D20 seco. Isso. Vai lá, meu filho. Quatro. Errou! Errou? Ele abriu rápido demais. Explodiu. Aí explodiu e... Explodiu tudo. Explodiu. O tesouro que estava lá dentro, consumiu. Ah, não! Consumiu um negócio de lava, assim. Ah, meu Deus. O Tinho morreu. Ah, não! Ela é muito difícil. Calma, calma. Tem mais três dias. Não, eles não morrem. Eles voltam para o plano deles. Ah, bom. O Dmitri voltou para o plano deles. Isso. Agora manda o Serguei. Serguei. Vamos lá. Vai lá, meu filho. Adoro ser gay. Essa é a sua frase, como de sorte de contexto, Tini. Adoro ser gay. É, eu vou falar de contexto. Gay de alegre. Eu não sei gay. Eu sei gay lá do roqueiro. Serguei. Serguei. Ninguém conhece mais o Serguei, né, Reitado? Ele está com 90 anos. Ele não sabia. Continua a mesma coisa. Ele tem o Twitter dele. Ele é massa demais. Mas eu acho que mais doidão que ele é aquele tal do Júpiter Maçã, cara. Aquele cara é muito maluco. Ah, eu não venho assim, não. Eu parei no Serguei. Quem é esse? Mais doidão que o Serguei? Nossa, não. Não, não. Os dois devem ser... Porque o Serguei já é o topo. O top do doidão. Então, os dois, se ele é doidão, ele está no nível dele. Já está ali, né? Mas não dá, não. Não dá, não. Eu conheço o Júpiter Maçã e não dá. Não dá, não chega aos pés, né? De onde que ele é? De onde que ele é? O Júpiter? É. Ele era lá de São Paulo, era da cena de São Paulo, do Rio, assim. Mas o Serguei é topo do mundo. É. É vergonha, topo. Então, vamos lá. Mais um. Esse aí também explodiu, derretou. Ótimo, vamos ver. O terceiro. O terceiro é quem? Vai. É o... É o... Já foi o do Dmitry, já foi o Serguei. Vai ser o Mikhail. É o Putin. É, eu também pensei. É o Putin. O Mikhail Gorbachev. O Putin. Ó, gente, que isso? Que isso? Tirar um a cinco. Que isso, gente? Estou tirando... De um a cinco? Nossa, senhora. Nossa, esses anões botam as armadilhas, são do capítulo. Nossa, senhora. É o que mais chance, gente. Ó, pensamento positivo aí. Pensamento positivo. Era quatro itens mágicos que ia dar pra vocês. Ah, não. Eu só fiz dois. É! Não dado? As outras estavam tudo vazias. Estavam tudo... Tem quatro itens dentro desse. Esse vai ter um item mágico e uma poção. Era só um item mágico. Uma arma, né? Porque os caras fazem armas, né? Esse vai ter uma poção também. O cara esqueceu a poção lá, dois mil anos atrás e tal. Ixi, então tá bem fina. Então, rola um D100. Eu não rolo mais, não. Eu, tem que ser... Então, tá. É barra R, né? É. Barra R, um D100. Trinta. Trinta? Aham. Trinta. Beleza, beleza. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Trinta. Beleza, trinta. Tchadgest. Nesse caso, é o seguinte. Você encontrou uma armadura. Ixi. Tem uma armadura lá. Uma armadura pra não. Ah, que isso. Mas tem a armadura mágica lá pra não, mas não vai caber pra ninguém. É. E em cima da armadura tem uma espada enorme, maravilhosa, assim. Gente, poderes mágicos. Ó. E a espada, ela tem um brilho, assim, de grav, meio azulado. Ó. Tá brilhando e pulsando azulado. Mas eu ainda não sei que poder que ela tem. Se é a escola véia, então eu ainda não sei. Eu tenho que enrolar um Detect Magic nela? Yes. Não, precisa nem enrolar. Ela tá brilhando. Ou ela é mágica ou é radioativa. Então... Então rola aí pra mim. Se fosse radioativo, seria verde. Ó, alguém... Eu não vou enrolar, não. Eu me recuso. Não, foi você que... Eu? Agora você vai até o fim, Luísa. Tem que enrolar o quê? Fora um D6. Vai enrolando aí. Sequência de enrolagens. Um D6. Vai, meu filho. Dois. Yes. Dois. Isso. Uma vez por dia... Eba! Não, três vezes por dia. Nossa, melhor ainda. Três vezes por dia, ela lança a magia teia. É, combina com as nossas magias. A gente já tem. Às vezes já tem um monte de coisa de aranha. É, a gente vai formar o nosso equipe e vai chamar... Vai chamar o quê? The Spider... Spider... Sorry. The Spider Gang. The Spider Gang. Spider Gang. Spider Gang. Spider Gang. Nossa, você fica tão especialista em Spider. Aí você vira, pega o amuleto lá da Araneia e você vira uma aranha com uma espada e lança a ti. É, nossa. Spider Gang. Spider Gang. Você vai fazer a honra de Deusa, porque essa espada não vai caber pra mais ninguém. Eu fico com a espada. Eba! Uhul! Verena, lança a magia teia três vezes por dia. Eba! Erika, anota a magia teia aí, ó. E anota o dano da espada. Meu secretário, pode anotar pra mim? Um D50, dinâmico. Um D50? É isso? Como é que é essa pergunta? Ah, não. É uma espada, então deve ser dois D25. Não, eu vou botar a teia aqui, ó. Ó, olha só os poderes. Essa teia pega o quê? Com a quantidade? Os poderes do mestre que começa a aprender a fazer esse teia. É uma teia de plutônio. É uma teia ácida. É uma teia de criptonita. Nossa! Mas eu só vou se funcionar com... É. É uma teia de fogo. Não, é uma teia de fogo. Essa é doido. É. É uma teia normal. É uma teia de fogo. É uma teia anã, então. É uma teia de ácido. Divino. Não dá pra soltar. Divino. É. Uma teia de diamante. Ó. Aí eu vou roubar. Magia teia. É uma teia de aranha. Teia de aranha. Uma teia de aranha. Uma teia de aranha. Ai, meu Deus. Use a file. Gente, mas esses minions de gelo são muito inútil mesmo. É. É verdade. Eles são muito inútil. São muito azarados. É que fazia tempo, assim, que eu não enrocava a fez. Então, ele tava ansioso pra mostrar. Chegou o quê? Chegou aí, ó. Não. Lá no handouts. Ah, no handouts. Peraí, que handouts tem que mudar. Olha essa. Mais de teia. Yes. Já tá lá. Uh, legal. 3 metros de aranha. Nossa. É, deixa o povo, assim, meio lento, assim, ó. Entendeu? Eles ficam, assim, todo preso num monte de teia, assim. Aí diminui o CA deles. O CA e a movimentação. Mais fácil de desventação. Aí você segura eles pra você poder bater. Nossa, mãe. Agora eu tô cheia das espadas e machados. Isso aí. Tá tudo, eu vou andando, vai balançando e vai fazer aquela barulheira. Mas tem dois desses aqui que foram embora, né? Tem dois aqui que foram embora. Não, um monte foi embora. Não, eu errei. Só sobrou um. Só sobrou um. Só sobrou um. Tá. E vocês só conseguiram abrir um? Isso, os outros explodiram. Na hora que vocês abrem, vocês veem surge o... Na hora que vocês abrem, perto da porta, né? Perto ali da entrada. Tá aqui, ó. Tá na frente. Nossa, mãe. 25 perto. Vocês veem um brilho meio branco, meio esbranquiçado, começa a brilhar na frente, na frente do portal. E quatro brilhos começam a brilhar. Quatro? Quatro brilhos? Quatro brilhos. Nossa senhora. Meio assim, pálidos. Os brilhos vão se solidificando. Ai, meu Deus, são as almas das tumbas que... Até que aparece... Ai, Jesus. Já nós. O Cartolim. O Cartolim? O Bertolim. O Parolim. O Androlin. Androlin. E o chefe deles... José. Zéferino. Zéferino. Ok. Então eles aparecem assim... Quem está aqui a perturbar o nosso sono? Isso é o Zéferino que fala. Aí ele assim... Quem? Quem está aqui? Quem? Quem? Quem que me acabou? Não? Ninguém? Ele olha assim... Mortais, voltem para o mundo dos vidros. Não há nada aqui para você. Engana-se, meu prezado... Finado. 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 Finado, mestre anão. Nós estamos aqui em uma missão... De paz. De paz. Nós necessitamos dos conhecimentos e das habilidades de vocês para que nós possamos enfrentar o temido Zilagod. Zilagod, vocês querem enfrentar o amaldiçoado deus réptil que controla, que destruiu toda a nossa clã dos barbas de ferro? Sim! Nós estamos aqui para vingá-los e trazer a paz ao reino. Não acredito em vocês! Por que não? Vocês são enviados do rei Braca, meu jurado inimigo. Não somos... É, jurado inimigo, jurado inimigo, jurado inimigo. Não somos e, inclusive... Estamos lutando contra ele. Nós, inclusive, conseguimos derrotar o feiticeiro necromante que ele tinha... que ajudava ele. Aqui está o grimório dele para provar. Mais Braca pode ter passado esse grimório para tentar me enganar! É... não... nós... nós... Aí eu esqueci, porque tem essa caveirinha dele aqui que fica rindo. Eles querem enganar você, Zé Ferino! Não, a gente está falando sério! Não, temos aqui o Chico Pança, que não nos deixa mentir. Esses gorilas sempre foram nossos inimigos, Zé Ferino! Sim, o gorila foi sempre nosso inimigo! Sim, foi inimigo! Foi inimigo! Foi muito inimigo! Não foi inimigo! Não foi inimigo de ninguém nessa ilha! Não! Mestre Zé Ferino, por favor, nos deixe passar! Eu não acredito em gorila! Não acredito em ninguém que vive de comer bananas! Como podemos prová-lo que estamos falando a verdade? Se vocês conseguirem decifrar... Ai! O enigma do fogo! Eterno! Ai, fogo! Eu amei! Sim! Se vocês conseguirem decifrar... O enigma do fogo! 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 Vocês ouviram? Eles ficaram ensaiando isso o tempo todo para fazer desse jeito! Sim, foi muito ruim! Esse jogalzinho! Está bem sincronizado, parabéns pelo esforço! Que bom que eu vivi para ver isso! Vou levar a minha memória para sempre! Tá, qual que é essa charada aí, meu filho? Manda ela! Deferino, antes da charada, eu que fui o bardo dos anões, dos anões, bardas de ferro, posso cantar uma música? Não! 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 Que droga! Se você cantar, eu faço um dueto com você! Eu também! Eu também! Eu também! Como você conhece aquela música assim, ó... Eu nasci, há dez mil anos, eu nasci... Não! Pare com isso! A Zé Felina dá uma porrada com o martelo a cabeça e... Pá! Você tem que dar a vida de quem nasceu dez mil anos atrás. Aí o Zé Felina fala assim, não, vocês só passam por aqui, se decifrarem o enigma... Não vou falar, estou de mal de vocês. Do fogo! Do fogo, do fogo, do fogo! Não vou falar enigma nunca mais! Vou embora! Slip, faz ele ficar de costas! Não vou... A drolinha eu me peguei! Deixa eu ver de carro! Faz ele ficar de costas! Ai, ai! Ficou de mal! Ah, agora sim! Agora sim! Vou ficar aqui, enquanto eu não puder cantar... No canto, no canto! No cantinho! Adolin, droga! Mas vocês querem escutar o enigma do fogo? Sim! Nós daremos três chances! Aí o Adolin fala assim, você responde a três chances, então depois ele vai ter que... Ele vai mandar a gente matar, eu sei! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vocês têm três chances! Chances número um! Bom, bom, bom... Cadê a música ali? Meu Deus do céu! Vamos lá! Tá tocando a música já, você está ouvindo, né? Sim! Estava tocando a música, sim! Está tocando? Está tocando três! Três músicas no mesmo tempo? Agora tá! Agora sim! Música mais de fantasma! É, música... É, música de fantasma mais apropriada, por um momento! Isso! Vamos lá! Então, o enigma! Minha vida pode ser medida em horas! É o relógio! Já põe uma chapinha! Eu já sei! Agora vocês têm duas! Eu sou boa! Eu sou boa nisso! Minha vida... Calma, Elza! Minha vida... Lembra da dica lá do ciclo, hein? Minha vida pode ser medida em horas! Eu sigo quando sou devorada! Se magra, sou rápida! Se gorda, sou lenta! O vento é o meu inimigo! Quem sou eu? Quem sou eu? Repete! É uma palavra só a resposta! Repete, repete, repete! Quem repete são meus... Tá! É o jogral! O jogral! Então, cada um vai falando! Minha vida pode ser medida em horas! Eu sigo quando sou devorada! Não vou falar! Eu tô de mal de vocês! Se magra, sou rápida! Se gorda, sou lenta! O vento é o meu inimigo! O que sou eu? Eu acho que eu sei, mas não vou falar! Não! Mas se você sabe e não for, a gente vai ter uma chance! Hã? Fala em segredo aqui, só pra gente! Posso falar em segredo? Só pra Parry! Digita no chat! Só pra Parry! Eu posso falar pro Parry aqui? Vocês têm que... Cuidado! Quando o crani-cola está contando o tempo! Sim! Eu estou contando o tempo! Quando o crani-cola me falar que o tempo acabou, acabou! Eu posso falar em segredo, sem considerar como resposta? Fala que só pode sussurrar! Vem barrar pra ele! Só posso sussurrar? Pode! Eu acho que é... Chama! Se gorda, sou lenta! Nossa, esse método é mãe! Deixar vocês pensarem! Eu vou recortar aqui, se vocês quiserem ler... Tá, pra gente pensar! Eu também acho! Vamos lá! Até o Ciclope disse que era uma palavra só! Porque o vento é o inimigo da coisa! É, mas... Uma palavra, sim! Aí vocês lembram o que o Ciclope falou, né? O reticom, assim, no flashback, falou assim... É um artigo e um substantivo! Ah, ok! Porque o Ciclope, ele é gramático também! É um artigo gramático! Esqueci de perguntar pra ele ser um artigo definido ou indefinido! Masculino ou feminino! Floral singular! Ah, aí, aí! Você perderam, né? Podia... É! O flashback tava mais completo do que eu na realidade! Na realidade! Na hora lá, a gente... Esse é o famoso retcon, né? O famoso retcon! Hum! É, supostamente é uma palavra... É uma coisa! Aí, ó, na próxima... Quando magra, sou rápida! Quando sou gorda, sou lenta! É! Não! É, isso mesmo! É, isso mesmo! Quando for devorada! Devorada! A vida pode ter medido em horas! Isso! Quem sou eu? O vento aqui! Respondam! 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 O vento é meu ninguém! It's turned down! Respondam! Deixa eu botar aqui... O journal! Vou pegar o journal handouts! Então, é enigma 1! Pode deixar que na próxima vai ficar mais organizadinho! Tá! Mas hoje já melhorou, assim... Muito! Muito! Muito mesmo! Tá ótimo! Deixa eu voltar lá no internal! Ainda não apareceu! É, se não fosse... Não apareceu! Daqui a pouco chega! Tá chegando! Não, mas... Não se esquece mais fácil, tipo... O que é o que é? Pra entrar em pé e correr deitando! Mas é feminino, então, né? É feminino! É uma coisa feminina! Sou... Quando magra, sou lenta! Ah, boa! 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 Boa dica! Boa dica! Tá lá o enigma! Chegou? Chegou! Chegou! Não, tá vazia aqui, vamos ver se vai aparecer! Ah, apareceu! Apareceu! Uhum! Faz o momento! Ah, apareceu, apareceu! Apareceu! Mostra aí para os nossos telespectadores, para o pessoal da poltrona! O pessoal da poltrona! Precite! Minha vida! Aí ele fala mais uma vez! Minha vida! Pode ser medida em horas! Aí o Cranicola fala o resto! Eu, sim, eu vou quando sou devorada! Se magra, sou rápida, se guarda, sou lenta, inventa meu inimigo, que sou eu! Tiqui-taca, 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 tiqui-taca! Ok, eu vou rolar aqui um D20! Não! Se tiver 1 a 5, acabou o tempo! Só para dar o stress! Não deixa a 2 rolar! Não, não! Ah! Não, não, não! Pode, pode, pode pensar! Vou deixar você pensar! Nossa, cara! Você tem duas chances só, hein! Se ela ignora a efêmera Só serve quando Devorada Você não vai bater tanto quanto descobrir o que é Vamos lá Ah, aí O crani-cola O crani-cola O crani-cola sai voando lá E fica rodando perto de vocês E aí, dando um flashback de novo Ele passou perto Viu vocês sussurrando A chama E aí o crani-cola virou pra vocês e falou assim Tá quente, tá quente, tá quente Será que é vela, gente? Tô falando isso, sussurrando Não, pode falar Eu acho que faz sentido É uma das coisas que eu tava pensando Mas o vento não é inimigo da velha É, é totalmente inimigo Se ele apagar, se ele assoprar, apagar É, feminina É, eu sempre quando eu sou devorada Magra, rábia, cordeira Ela consegue quando ela É, você pode um dia em hora Você tem vela de sete dias Então, vai estourar O vento apaga a vela A vela faz sentido Você tem uma resposta Ou estão preparados para morrer? Temos uma resposta Qual é a resposta? Pode falar aí Elza, por favor É, a vela Ah, certa resposta É, victory É que se abrem as portas Da esperança Da esperança Das ruínas dos nossos barbas de ferro Aí eles se afastam assim E só sobra o Androlin Vamos, antes dele ir embora Vamos cantar a musiquinha Vamos, vamos Vamos cantar Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci Há dez mil anos atrás Não, o Zeferino Pega, dá outra matelada nele Ele desmaia E sai carregando Ele falou Nossa, coitado Ó a repressão ali É Pedro Androlin Vamos conosco Ele vai com a gente? Ele está desmaiado Ele está desmaiado E o Zeferino Leva ele lá Para o plano Astral Plano astral Beleza Não se esqueçam Que ainda temos um enigma O ciclópio disse Que teria um, dois É, são dois A gente exige dois enigmas E aí vocês chegam É Uma cidadela Vindo lá no mapa Ó Papichu Aí Tem uma cidadela A cidade é feita de ouro É feita de ouro Vou botar ela na minha bolsa Está vendo aqui? Estamos vendo uma cidadela Ah É, esse é o final Ixi Vocês chegam nessa parte daqui Não tem um rio de lava Não tem nada Onde você está, Nilson? Apareceu cidade Ó Uma ruína Uma ruína Uma ruína bonita Ó Tô Tô A ver aí É Pau no metro Pau no metro Ok O canto de cima A esquerda Número dois A gente está Número dois Vocês estão no Eles atravessaram um É o lago de sangue E agora tem Esses carrinhos Assim Esses carrinhos Que vão De um lado pro outro Eba A toro Entrar nesse carrinho Daqui até aqui É bem pertinho São seiscentos metros Então Um pulo Então vocês vão aqui no carrinho No carrinho De uma manivela E ter Cinco horas depois Até chegar do lado de lá Lá embaixo é o que? É rio de que? É molho de lava É ketchup Molho de tomate Molho de tomate Tomate Que sai de vulcão Molho de tomate É calda de cereja Esse é tilha Apimentada A tilha é apimentada Então deixa eu pegar vocês aqui Calda de morango Tem quantos carrinhos ali Esses três mesmo? Só com a realidade Não, são um monte Isso aí Isso aí está sumarizado A gente que media a carga Eu coloco vai dois em dois Não, num carrinho Cabe todo mundo Carrinhos são bem grandes Carrinhos gigantes Ah, legal Os carrinhos são Porque o Léo é que O Léo Dio vai jogar com a gente O Léo falava assim Qual que é o tamanho do carro, Nilton? O tamanho do carrinho Aí o Nilton falava assim Aí o Nilton falava Dez metros De largura E quinze de comprimento Ele é arquiteto Ele é arquiteto Aí ele Nossa, meu, é grande demais Aí eu diminuía Aí eu diminuía Então é cinco metros Cinco por oito Aí eu falava Então fala aí, Léo Qual é o tamanho desse trem? Eu falava assim O pé direito é É duzentos metros Mas o que é isso? Aí eu tô muito ruim Com medidas Se falar pra mim Que é cem metros E quinhentos metros Eu falo É logo ali Então você tem que vir aqui pra Minas É logo ali Porque as coisas são logo ali É pouco ou é muito? Só um segundinho Só pra dar uma ajeitadinha Dá um estresse Uma vez eu metrei uma aventura Que a Luísa tava jogando Aí tinha um monstro Que ele chegou assim E amedrontou todo mundo Então ele parecia que ele era muito maior Era um gigante Assim, né? Eu falei Não Ele tem Assim, vocês notam Que ele tem oito metros E a Luísa tipo Whatever Whatever Então acho que eu consigo acertar a cabeça Não Oito metros é muito Aí ela Mas é uma coisa que agora Eu comecei a ter noção com os arcos, né? Porque, tipo assim Tem que fazer a embalagem do arco Ah Eu tenho que cortar um metro e sessenta de papel Ah, eu sei que agora Que eu tenho um metro e sessenta Se ele me falar que o moço tem três metros Eu falo Nossa, é grande É grande São dois arcos Nossa Eu ia ser medindo o mundo em arcos É Tá ficando lindo, Milton Dejei, tá ficando lindo Bonita essa ruína Toda dourada Daqui a pouco aparece o esmalde dele Revenge Ah, legal Aqui tá o carrinho Ah Ah Ficou lindo esse carrinho É um carrinho de ouro É de ouro É Exatamente isso que eu imaginei Eu também Tava sério Não vê o estado dessa corda Que vai levar esse carrinho, né? Porque É um carrinho turístico Com parede de vidro Pra gente poder ver a paisagem Panorâmico Não tem Nossa Só não quero ver Ah, é o chão é de vidro O chão é de vidro também O chão é de vidro Adorei esse carrinho O cabo está maravilhoso O cabo é a melhor parte É legal demais É bom demais o negócio de entrar online Aqui a senhora Aqui tem a roldana E a manivela É Ah, tá faltando Rodana e manivela Aí a manivela Aqui, ó Aí a outra manivela Tá pro outro lado Agora tá faltando Sabe o que? Eu vou poder pedalar Sabe o que que tá faltando? Tietchan, põe aí Tá faltando um negócio Pra gente segurar assim, ó Ah, verdade Tá faltando Tá faltando um Porque o carrinho vai balançando A gente vai segurando No negócio assim A alça A alça é de fora Nas alças Ó, tem uma alcinha pra cada um Que segurar Isso É um bondinho Eu não vou segurar na alça não Porque eu vou pedalando É um bondinho É um bondinho Amei esse bondinho Teleférico É um bondinho E a gente nota que tem um problema de desnível Não é um problema É uma solução A gente não notou que aqui assim, ó Tinha uns trocos de madeira, ó Ó Daí todo mundo estava em cima, ó Ah Eu fiz mais alto Eu peguei um troco Que a gente tá despedurado no negócio A gente não tá pensando no chão Agora nós estamos Ah, agora sim Agora E a alça menor que a Verusca, por sinal, né É verdade É um pedaço de madeira Tem até um galinho, viu? Ah, um pedalinho pra cada um Ah, exatamente Tem uns pedalinhos Você vai no pedalinho É Legal demais Legal demais Tem uns pedalinhos Todo mundo pedala Então se tem pedalinho, é diferente É Já mudou a estrutura Aí tem que ter uma mega engrenagem assim Pra ligar lá pra cima, pra baixo Não, já tem ali O Tietchan fez a roda ali Não, mas melhora Isso aí pode ficar melhor Pode ficar melhor Pode ficar melhor Projeta ótimo Amei o cabo O cabo é sensacional A roda tem muitos séculos, né? Tem muitos anos que ninguém bota óleo Alguém pode Agora é um pedalinho Agora sim Agora é um pedalinho Tá mais afinado que essa Ah De culpa, você vai perder uns 3 quilos A madeira dele pedalar Agora tá faltando alguém pra dar o ritmo Pra gente pedalar no mesmo ritmo Você não consegue A gente tem que cantar uma música Pra dar ritmo Ah, eu vou arrumar a música aqui ó Pra dar o ritmo É uma música É uma música Que a Elza Bjorklund Nossa, vai ficar muito doido A Elza Bjorklund Quando Ela tava lá Ela era neném Ela escutava A turma dela O pessoal que tava no navio Que naufragou na Ilha das Sombras, né? Escutava o pessoal cantar essa música aqui ó Ah Ó Essa música Yes Vamos ver se vai enrolar É Vamos ver E aí ela começa a cantar essa música Essa aqui Ó Ah, lembrei dessa música É isso mesmo Todo mundo pedalando nesse ritmo Ó Ó Tem uma corrente Que liberta todas as mãos Deixa eu não Oh Oh Ah Oh 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 Então vai ser um futuro Ogar aí no meio Oh Oh Então vocês vão pedalando Pedalando, gente Pedalando, gente Força, perusca Força, perusca Vamos Vamos Agora vem a letra Novo 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 Olá Todo mundo é assim Por lá Todo mundo Todo mundo Onde tem que ser Descansado Só não vai pra frente E aí vocês andaram 10 centímetros Olha lá Olha as engrenagens aí Depois você gosta e desenha seu amigo engenheiro Léo Pergunta pra ele se isso é Possível Se isso é Feasball Em inglês é Feasball Projeto maravilhoso Vocês estão lá Dovaquim 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 Tá lá Dovaquim 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 Pra você e pra mim Exatamente E aí vocês escutam Ah Parem Não parem de andar Aqui nas minhas domínias A gente nem andou Olha pro outro Debaixo Da Da lava Surge Quem 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 O Jerônimo Jerônimo Nos velho amigo Não contavam com minhas tosse Contavam sim Contavam Eu tenho até o salário O que Osana Tem valor Tá escuro O rato Vamos passar por cima Osana E Pedro Andalé Esqueci que ele fala espanhol Eu sou Joe Eu estou De la volta É la Venganza La Venganza Está parecendo um submarino Está parecendo um submarino Marina amarela Suzana Pedro Aí eles pulam Dentro do carrinho Dentro do carrinho Né Deixa eu botar aqui Yes Yeah Pulam lá dentro do carrinho E aí Começa a pancadaria Lá dentro do carrinho Vixe Marina Nossa senhora Esse carrinho é bem grande demais Para nós dois É só botar tudo front Isso To front Yes E aqui ele tem que Ele tem que virar Para Yes Rá Rá Então Você volta no início Aí no carrinho Eu estou pimpando O nosso carrinho Espera aí O Jerônimo É o senhor Senhor De los lobos Ele está voando Ele vai ficar voando aqui Tacando bola de fogo Lá embaixo É o abaforado dele Tá Então Deixa eu jogar isso aqui Tem cor? Como é que escolhe a cor? Do desenho Tem Ele ganha um tinte Ah tá Ele ganha um tinte Não é só Só Um míssel qualquer É uma warhead Aliás Nossa Poder de fogo E o nosso Carrinho tem Para desenhar de coraçãozinho Deixa eu adicionar Nos todos aqui Beleza Joga vocês para frente Gente É só colocar assim Pronto Como assim jogar para frente? Não dá para clicar Não dá para A gente não tem esse comando Ah não Tá Então eu jogo Pera aí O que é isso? Tira uma ideia Tirei Vou fazer minha iniciativa Yes Iniciativa Iniciativa Quanto eu tirei? Nossa eu tirei vinte Que legal Vou logo meter um Meteoro de Nossa eu fui seis De gelo nesse caso Vou apagar o fogo desse E herói no amor É Não me chamam de coração gelado À toa Eu tirei vinte Só vinte Nossa senhora Eu também A Suzana Só que eu acho que ele vai Tem mais de três aqui Eu vai na minha frente Barra Barra R vinte Para de tirar vinte Eu tô achando que eu tô fazendo errado É, tô fazendo errado É barra R Como é que eu tô fazendo? Um de vinte Barra R Um de vinte Ah tá Tá Então foi errado Barra R Um de vinte Ah, agora sim Doze Suzana é doze Barra R Não é vinte Seis O Pedro El Pedro Vote, vote em Pedro Vote em Pedro Pedro E o Jerónimo Jerónimo Escobar Escobar Jerónimo Jerónimo Agora sim Ele tá parecendo mais um mexicano É Você desenhou O Dezocho Ah Nossa Fosquerno Nossa você desenhou Tá precisando só de um sombreiro Você fez um É, um sombreiro Você fez um bigodinho Na cara dele Não Não O sombreiro Ele tem o sombreiro A partir de agora Ele tem o sombreiro Olha lá o sombreiro dele lá Ele é o senhor de lava Com o sombreiro A lava cai da beirada Como é que Como é que desfaz O que eu fio, gente? Como é que é mesmo? É Ctrl Z? Yes Não É só É só você clicar nele Selecionar E apertar de leite Selecionar, é Ok Verusca primeiro Yes Lembra que você tem Os poderes do gelo Não, não mexe nele Não Ah Não pode mexer O desenho sai Eu já vou meter Um As estacas de gelo Você vai pegar no lugar Desse hierônimo Desse hierônimo É porque ele não tá aparecendo Na tela? Não Agora tá Agora tá O sombreiro ficou meio cortado Mas tá Beleza Agora Não vai descer ele Ah Não O desenho fica O desenho fica Você não consegue descer o desenho dele? Não É complicado demais Ah, sei Dá pra selecionar tudo É? Yes Mas aí desce tudo Desce o O que? Desce a corda também Ah, agora desceu Ah Não, agora dá pra subir a corda separada A corda? Agora dá um ferro grosso Assim Uma corrente de ferro Não cabe a corda Então vamos lá Beleza Vamos começar a pancadaria Vamos lá Já vou tacar uns Hora do pau Vou apagar esse seu fogo Uh Jerônimo Caliente 11 na sua Your face Did Foi de gelo? Foi Foi de gelo? Foi Nossa Nossa senhora Ele tava full? Ele voltou full? Não É Ele não é Ele já tava regata Voltou full Voltou full Ah, não Ele regenera na lava Vai lá Manda pra Então eu dei 22 Se foi vezes 2 é 22 de dano Não é Tá bom Que? Matou Matou? Matou o Jerônimo? Matou de cara Mas o que é isso, gente? Cadê aquele zóclinho? Penda fã Nossa, ele nem tocou a guitarra dele ainda Ele é o Jerônimo Mariatti Mariatti Era Era Gente, tá virando musical essa aventura Teve muita música até agora Aí beleza Aí ele Ah Ele explode assim Sem cantar nada Ah Lá com cará Lá com cará Lá com cará Lá com cará Elza Vai lá Elza Meu Deus Olha pra mim Sobrou o cachorrinho aqui Eu vou no Pedro Coloca eles full de novo Os cachorrinhos não tão full Eu coloco Pode deixar Coloca Eu vou no Peter Peter corpo a corpo Eu vou usar minha espada nova Sim Espada nova no Peter Vamos ver se... Ah, sua espada Essa espada é mágica Pois é Essa espada é mágica Ela é... Essa espada é mais um Como é que chama essa espada? Chama espada do que? Espada da teia? Espada da aranha Das araneias Da aranha Spider sword Espada aranha Espada aranha Espada aranha Ela é pequena, média, grande ou gigante? Ela é grande Colossal Que números que eu tenho que botar aqui? Iniciativa? Não Só um pouquinho Bônus Alcance Só um pouquinho Eu preciso de bônus e dados Não É... Lá no seu... Aí que veio o problema Lá no seu ataque Corpo a... Porque quando Não tem problema não Quando você usar Essa espada É porque essa ficha não tá funcionando É caso a caso, né? É caso a caso Quando você usar essa espada Você tem mais dois no ataque Sabe? É, a gente só lembrar É só lembrar Tá, então eu vou... E o jogador sempre lembra É... Então... Agora eu vou no dano, é isso? Isso Não, eu lembro mal também, né? É verdade Como é que eu rolo o dano? É... Qual que é o dano lá? Não, não, o dano da espada O dano da espada A espada do Chico Pan você dá um D8 A dela vai dar quanto? Não, a dela é a espada larga, né? Tem pelo menos dois D6 Espada larga Dá um D12? Eu não lembro de cabeça Não É... Ou ela dá um D12 ou ela dá... Equipamento Armas Armas Não lembro de cabeça Fecha Espada larga 2 D6 2 D6 Só de colocar aqui ele já calcula E tem bônus? Não, né? Tem bônus não Não, não Bônus é só um ataque Mas só força Ah, bônus é força? É 2 D6 Mais só força Acho que é 4, né? Força é 4 É Isso aí Vai esmagar o cachorro 2 D6 mais 4 Vamos ver se vai dar certo 12 Aham, deu certo Deu certo? Aham, deu certo Matou? 12, não sei 12 não, mas deixou ele ficar pendendo E ele tá na teia É, tá na teia? Não Você tem que ativar É só você jogar assim Ela joga uma teia assim Sai da espada Na teia Tipo um aranha Foi O que foi? Foi na Suzana ou foi no Pedro? Foi no Peter Foi no Pedro Foi no Pedro Agora é a Suzana que vai atacar Suzana Vai atacar 1, 2, 3, 4 Vou colocar um D4 aqui Vai aí, um D4 Barra R 1, D4 4 1 Aí é 4 Vai ser na Elza A Suzana ficou com raiva Do que tá acontecendo aí A situação E aí ela foi lá em cima Da Elza Pra dar uma mordida Na Elza 1, D20 Barra R 1, D20 Yes Ah, não Crítico Double damage Double damage Nossa Nossa Deixa eu ver aqui 1, D6 De Fogo Mais 1, D6 De mordida Vou rolar primeiro 1, D6 De fogo Vai ser bem dobrado 1, D6 Isso Nossa Senhora 12 Nossa Senhora Caramba 16 de De mordida Nossa Já tirei o dano Ai 6 Ela saltou em cima E lá E começou a rasgar E a Elza Me ajuda aqui A gente Tá vendo a Elza Pegando fogo Ah, meu Deus do céu E agora é o Pedro O Pedro 1, D4 O Pedro 1, D4 Foi em cima Ah, eu não botei o Chico Panza Deixa eu ver Qual que é o do Chico Panza Olha o D20 Olha a iniciativa do Chico Panza Vou rolar O dele é mais 8 Uuuu Ah, oba Nossa 1, D5 1, D5 1, D5 total Nossa, tá ótimo O Chico Panza Tá ótimo hoje Nossa Senhora Então foi lá em cima do Chico Panza Chico Panza Bobeou O Pedro Saiu daqui de cima Fica assim A Elza aqui já morreu Foi em cima do Chico Panza Barra R 1, D6 Uuuu Ui Mordida no Chico Panza Foi em cima Na caçuleta 1, D6 Essa é a mordida A mordida dele foi 1 E de fogo Foi 2 3 de dano Nem sentiu E aí? Agora sonjou Sonjou Amiguito Eu vou acabar lá no Copedro Pra ele ficar esperto Lá vai Manda brava Acertei Yes Oh yeah Matou Quatro Acho que morreu Final Vai, Dani Ok, bota o xizinho nele Cabeça abaixo Aí é o seguinte Mas aí deu uma complicação Ele morreu e morreu assim E o corpo dele abriu E começou a cair lava no carrinho Não, vai derreter o fundo do carrinho E aí vocês tem um segundo antes dos pés queimar Vai pro cima do tronco Vocês podem se segurar aqui em cima Aqui na beirada Porque o chão do carrinho É um container, né? É Aberto em cima O chão do carrinho agora tá queimando Vocês podem ficar segurando aqui em cima Assim Tá Com certeza Beleza? Então tá Então vocês pularam aqui O Chico tá em pé aqui Não é boa Porque ele é macaco O bicho pega Aí vocês dois estão assim Aqui em cima E aqui E a senhora tá pulando Assim tentando comer a blusão Que a lava pra ele não tem problema nenhum Pedro foi pro saco Valon Eu derrotei o Pedro Ah tá Perusca Minha vez Eu vou tentar congelar o chão ali Pra pedir que essa lava derreta O fundo todo Tá ok Tentar esfriar Esfriar a lava ali Que aí ela vira pedra, né? Você vai esfriar a lava ou matar a Suzana primeiro? Faz os dois Claro Claro É porque Esfriar a Suzana É, vou matar a Suzana Tá Volta a minha ficha Estaca a gente, Alô Doze Vinte e quatro Vinte e quatro Matou Matou E agora? Aí agora ela continua de lava E vocês pararam Vocês estão lá Com a parada assim em cima do rei de lava Nossa mãe E agora tem a Suzana a mais pra derreter o fundo do carro É Verusca, esfria esse fundo aí logo Vamos lá Você tem sopro de gelo? Não, com o seu Com aquele seu Com a taquimela? Com a eto wheel Aquele que você pode usar assim Aquele sopro de gelo Você consegue congelar o chão Entendeu? Beleza Aí é o seguinte Você joga o sopro de gelo Mas esse sopro de gelo Não consegue Faz uma casca Mas depois a lava continua Porque agora eu lembrei que a Suzana A Suzana estourou também, né? Você congelou a Suzana? Não Então essa A lava ficou uns pedaços duros Assim em cima Mas não congelou em todo, não Vocês podem Deu uma retardada no negócio Vocês podem subir em cima da corrente Lá em cima E andar pro próximo carrinho da frente Então é isso que nós vamos fazer É mesmo? Vamos fazer? Ativa Todo mundo ativa aí o anel de pata de aranha E vamos lá Vai que é? Tcham Então tá Vocês vão com o anel de pata de aranha? Vamos Beleza Então aí vocês andam Entram no próximo carrinho E aí vocês Pedalam Vai pedalando Até chegar do lado de lá Por acaso O outro carrinho Era igualzinho esse Só que saem os bichos É Beleza Agora É tudo de dano Tchú 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 Quando você chega do outro lado Tem uma porta Uma porta toda fechada Ui Portas fechadas Portas fechadas Isso Você encontra uma porta aqui no 3 Não, não está vendo Não está mostrando Aqui no 3 essa porta aqui está fechada Tem um anão na porta Todo chance Lá na porta Ah, finalmente E Só que a porta está trancada Por acaso nós temos uma chave de anão? Sim Ah Aí vocês pegam a chave Vamos ver se é essa chave mesmo Usam a chave, né? Pegar a chave aqui Chave anão Lembrar Chave anão Chave anão Chave anão Cadê aqui a chave? Aí a Nilce Lembrar de botar sempre nome Isso Ah Vocês não estão vendo Não 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 Você pega a chave Que dê? Olha que chave linda Chave de arbor Chave de anão E aí as portas se abrem Finalmente muitos ouros Nós entram no corredor Lá no fundo Tem um brilho Eba É um brilho dourado Adorei essa sala Também adoro Brilho dourado lá vindo É a sua sala favorita? Nossa Valo Vocês vão lá pra sala? É, eu também Sua sala está muito doida demais Só tem ouros Ou tem armas? E vocês veem vários ouros O valor está que faz assim Ouros Muitos ouros A pasta insiste Eu preciso examinar Não se esqueçam Do nosso objetivo principal Contar o cajado E tem os baús Lança Isso aqui é Só pra vocês verem Que tem uns ouros Assim, né? Tá Tem uns baús fechados Tem dois baús fechados E dois sacos enormes Assim, fechados Eba O valor está fazendo O anjo de ouro O anjo de ouro Vai ficar hipnotizado Não vai conseguir sair dessa sala Você não vai conseguir sair dessas alas, né? É, ele vai ter que ir no teste Para se voltar A gente vai ter que arrastar ele para fora Olha, só que eu faço isso Eu arrasto ele pelo pé Eu vou colocar tudo isso em cima do tapete E vou levar Então vou levar tudo Beleza Vamos escolher a sala É, vamos ver se tem coisas interessantes aqui Além do ouro Isso Estão vendo vários ouros Várias peças de ouros E vocês encontram assim E vocês encontram assim Um baú fechado E do lado desse baú Dois sacos Eu espero que tenha muita poção lá dentro, né? Deve ter um monte de poção Os sacos vocês veem que pela Eles estão meio gordinhos assim Parece que tem Algumas poções usadas, né? Pelos Pelos Os sacos têm umas runas assim Que a Verusca Identifica como sendo Runas É Que parece ser coisa de cura Tem runa não Tem uns desenhos Tem uns desenhos Dos caras Dos druids Uma cruz vermelha É Curando Vou dar uma cheiradinha Porque eu tenho que tomar remédio, gente Eu não vou pra frente Sem remédio, não E tem um baú enorme também Um baú enorme No centro da sala Em cima da pilha de ouro Tem esse baú Em cima da pilha? Em cima da pilha Então o baú deve ter mais de mim É Você tá fazendo o anjo de ouro assim E aí Você nota que tem um baú Numa das pilhas de ouro mais próximas Assim Um baú enorme Nossa Eu vou examinar, Isval Você tá cheia de armadilhas, Isval Enquanto ele examina Eu dou as poções pra Elza Tá Beleza Então, Verusca Você pega o primeiro saco E o saco Acorda! Ele acorda! Ih! Ih! Morde a minha mão Morde a sua mão Ah! O saco acorda e morde a sua mão Agora, por que não tá funcionando aqui? É Era um saco mímico Não, como é que é? Era um saco de mímico É Um saco de mímico Oi, oi, oi Oi! Ih, travou tudo, travou tudo ali Vou reiniciar aqui Vou dar um refresh aqui Deu um pausão Ah, não, beleza É, o vídeo tá funcionando Enquanto isso, eu conto umas anedotas Ah, eu tava com fogue Eu tava com fogue Eu tava com fogue Mas o vídeo tá funcionando Eu tava com fogue Yes Vamos lá Você vai contar anedotas? Tudo Anedotas Yes Acho que agora, beleza E aí A Verusca tava lá pertinho Levou a mordida Ops Tava lá pertinho do meguete E aí Nossa, nada tá funcionando É um saco enorme A comunicação ainda tá normal, né? Não, não Não, isso não É só as layers lá do Nilton Minhas layers aqui que não tão Tranquilo Ah, entendi, entendi É pau no Nilton É É pau meu É eu que Entra a cadeira Ah Aí apareceu o saco aberto Que é o mimic de saco Saco aberto Tem uma boca assim Ah É o moço assim E ele Mordeu mesmo Morde Morde a mão Da Verusca Sem que ela tivesse percebido Ah, vou supar aí Ah, como Oh, der Oh, der Oh, der Ele dá um D4 mais 2 Meu Deus Ele me deu 5 de dano Nossa É quase Tirou sua vida E aí O outro saco Que tá do lado dele Pula Pula lá Pula lá também E pula em cima Da Elza Aqui, ó Vai aparecer Ai, o que que é isso? Nessa mesma hora Nessa mesma hora O Baú que tá lá em cima Começa a morder Nossa, credo Credo pra esse baú Esse é o baú rog Baú rog Baú rog E na mesma hora Todo o ouro da sala desaparece Ah, sacanagem Brilha, era uma ilusão Aí eu caio Ah, que cai mesmo Porque você não fez o disbelief Você acha que era a ilusão E é assim A ilusão é assim Se você acha que a ilusão Ela existe Na hora que é Que nem desanimada É Você anda no ar Até descobrir Que não tem chão Que não é Que não tem chão E aí Tinha uma aventura assim De Haveloft Que chama Web of Illusion E aí tinha uma ponte Que era assim mesmo Então Personagem que muito Existe inteligência Toda vez que tem ilusão Você tem que rolar Desbeliche E aí Nessa Nessa hora Os personagens de uma inteligência Falaram assim Não, por favor, não Por favor, não Deixa eu ficar burro Até eu passar da vida Aí ele ia atravessar Porque se você fala Eu não acredito nessa ponte Aí você morre Ah Tem que falar bem assim Só um homem penitente passará É Homem de fé Só um homem penitente passará Então vamos lá É de turn É de turn Lá vamos nós O ataque dos Mimics 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 E os dois filhos Mimics É o Balrogue E o saco aberto E o saco lindo É os filhos do Balrogue Então vamos lá Iniciativa Sextinha Eu vou matar Que beleza Que beleza De rolar O que eu tenho que colocar Tenho que colocar Dois Três Peraí Então você vai começar duas vezes Eu vou ter dois turnos antes deles Ok Deixa eu ver o saco aberto aqui Saco aberto Sacolé Sacolé Barra 1D20 Barra R 1D20 Mais dois Eles são bem ágeis Nossa Deixa eu ver o saco aberto Deixa eu pôr o meu De três Isso Chico Pança Rola Chico Pança Rola Chico Pança não Dezoito Muito bom Uh Chico Pança Ela tá arregaciando hoje Barra R 1D20 É Sacolindo Sacolindo Agora o baú rog Baú rog Barra R 1D20 Nossa 22 Caramba Nossa senhora Vamos ver aqui Acende Então em primeiro Vai o Varlon Yes Eu vou Vendo que tá Esses inimigos Estão Nos Atacando Eu vou usar A minha habilidade Mágica De animar cordas E vou Amarrar o baú Pra ele ficar com a boca fechada Não poder atacar ninguém Ah tá Yes Aí pra isso Eu uso um ataque A distância Só para Lá vai 19 Uau Acertei Beleza Beleza Agora é o Quantos PV aqui tem o baú rog Pra gente preencher Ah é De seus barrigos Eu esqueci de botar Oi É 23 23 De 33 E CA16 CA16 E 16 Prontinho Beleza Valor Eu amarrei O baú rog Amarrou Você amarrou Como assim? Eu animei as minhas cordas Pra enrolar ele Assim Pra ele ficar com a boca fechada Não poder atacar Ah tá Então ele vai dar uma topada Isso Uma tarde pancada Ele vai pular Não sei E bater Não sei Com a casca dele Toda Vai dar um Tackle Olha Uma ruim Essa 20 Mais 2 18 Acertou Acertou 16 17 17 Não É um 16 Cate Conclusão 3 Sacoberto Sacoberto Foi o que me mordeu Errou Sacoberto Errou Chico Pança Chico Pança Eles tem Resistência a dano Ele atacou eu? O Sacoberto Me atacou? O Balrog tem O Sacoberto E o Saco lindo Não O Balrog tem Ele tem resistência a dano 2 Então todo dano Se você der neve Tira 2 O Sacoberto Atacou a virusca? O Sacoberto Atacou a virusca Então ele acertou A minha CA é 11 E ele tirou 13 Ah tá Acertou Deixa eu rolar aqui Ai meu Deus 5 5 De 5 em 5 A virusca vai porra A virusca vai porra Elsa Eu vou Eu não sei Eu jogo a teia Nele ou não Não precisa Eu acho que é muito fraco Se você acertar um golpe nele Você mata Já dá né Então vamos lá Então vamos no machadão 2 mais Oh Que peninha Flambo Flambo Vixe Foi Flambo Flambo Só que o mais engraçado Mesmo com o Flambo dela Ela fecha Pena que o Flambo Tem a própria regra É verdade Flambo O Saco lindo Pula Flambo O Saco lindo Pula E entra na cabeça dela Então a Elsa na próxima rodada Não tá vendo nada E eu vou dar um ataque dele Vixe 4 No canto você não tirar o Saco da cabeça Vai perder a ponte Não, você não tá vendo nada Velha dura Verushka Eu Verush Eu vou Vou Despedaçar esse Saco que me mordeu Isso aí Quero que ele Se exploda com a minha magia de Estaca de gelo 12 Yes Matei Meu filhinho Vai morder A mão da sua mãe Desculpa Ela não tem mão Morreu antes de virar um baú Oh, tadinho Ele acabou Ele acabou de se transferir Eu ainda Eu ainda estou vivo Mamãezinha Eu sou o mais bonito É mãe ou pai Isso aí É mãe É mãe A voz é grossa Mas é mãe É mãe Oh, meu filhinho Eu sou Eu sou Eu sou o mais lindo Não, mas ele tá na cabeça da Elsa Ah, ele tá na cabeça da Elsa É Ele falou assim Ele tá na cabeça É isso mesmo Davi Delirado Que ele tá falando A boca tá na cabeça da mordida Deu um monte de dano A Baurod também tá falando que a boca é fechada, né? É Todo mundo falando que a boca é fechada Esse Vai lá, Malo Eu vou Eu vou atacar Eu vou atacar Como Eu vou continuar atacando A Baú A Baú A Baú A Baú A Baú Daqui a Dexta E da Baú E da Baú Errei? Errou 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 Pegou na cara Baurog Baurog vai fazer um check de destreza De força Pra ver se arrebenta Aham Las cordas Então Las cordas Olá, um D20 JP dele é 15 Olá, um D20 Mais um bônus de força D20 mais dois Não conseguiu Está com a espada presa Saco aberto Saco aberto foi pro saco Saco aberto foi pro saco E é pro cadalho Pro cadalho do carinho Chico Pansa Chico Pansa Vamos lá, Chico Pansa Chico Pansa vai atacar o Baurog Baurog Rola o ataque Não Meu Deus, esse Baurog vai dar até pecar Não, não vai não Agora o que eu posso fazer? Posso tentar tirar com a mão assim? Tira com a mão Rola um teste de força É, D20 mais bônus Evite mais bônus e tem que tirar 15 ou mais Vai dar, vai dar Yes D16 Beleza Aí pum, você arrancou o saco lindo Você pode jogar ele no chão e pisar em cima É, eu vou fazer isso Eu vou pular em cima Isso, eu vou pular em cima Beleza Vai pular em cima Isso, você pode rolar o dano de cara Então o dano é um D6 mais força Pisa com vontade Com vontade D16 mais 4 É Vai lá, dano cheio Como é que faz aquilo? Ah, musiquete, musiquete Um D6 mais 4 Ah, tá certo aqui? Tá, né? Um D6 mais 4 Isso Ai Essa música é bem demora Flambo Flambo Não, é só dano Dano não dá flambo Ah, é número 5 5, já tirei Então foi legal Que na hora que ela rolou Aí começou a música Tchim Sustenta Eu vou atacar o A Baurog A Baurog É, a Baurog Consigo ainda fazer mais uma Uma estaca de gelo Nossa Mas tá arregaçando Arregaçando mesmo Tá um show Tá um show De estaca de gelo Tá colhendo Agora vai ficando mais forte Mas ia ficando mais forte Yes Tá colhendo Vai atacar a Elza Elza pisou nele Ele vai dar o chão Ai meu Deus Que peste Pegar a busanfa nórdica da Elza Então vamos lá Errou Não, errou Isso aí Aí ela pulou Aí a Elza pulou pro outro lado Assim Ah, sai fora É Mas a Bunga vai saber Minha mãe Ah, minha mãe Falam Continua na Baurog Baurog Eu vou Eu vou usar mais uma carga Da besta da precisão E vou Dar o acerto automático Na Besta da precisão Vamos destruir Esse Baurzão Aí eu acerto automático E o rolo só tem Quantas cargas você tem dela Por dia? Eu tenho 4 cargas por dia Eu só usei uma Eu tenho 4 cargas por dia Quanto foi? 8 8 8? 8? Aham Agora é o Baurog Vai tentar sair de novo Do esquema dele Não vai conseguir Não vai conseguir Ah, não Tá saindo Coupança Saiu Saiu Mas aí ele só vai dar a mordida na próxima tarde De cupança De cupança De cupança Baurog Baurog Vai desculpando Yeah Ah não Eu vou de novo Por um Me desculpem meus amigos Não sei o que está acontecendo comigo Não, peraí A justa vida do Baurog Aí Põe mais 4 pontos nele Porque ele tem redução de 2 de dano Não tem? Tem Ah, é verdade O meu ataque que deu 12 Só dá 10 E o seu ataque Também Dá menos Beleza Elza Tá Vai com o saco lindo Saco lindo tá lá É saco lindo Saco lindo Vai cravar nele É, vai cravar A cabeça dele Gastei meu beat nesse coisa aqui Ai, o seu filho mais lindo Está morrendo Toma isso Seu saco feio Não tem 3 de dano Caraca Nossa senhora Virou Mas só Virou Só Virou Os fiapinhos Assim no ar Virou Os fiapinhos No ar Show, show, show Vamos parar lá no fogo Yes E aí Perusca Vamos lá Vou congelar agora Essa baú 10 Qual 8 de dano 8 8 Nossa Beleza Era bem Mas o ataque Eu acho que ela deita É, é Valor Então vai Valor Próximo ataque Ela vai dar uma mudidada Então vou outra 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 Besta da precisão Besta da precisão Vamos arrebentar Você vai gastar uma vez da precisão Esse bicho não tem quanto fraco Mas é acerto automático Ah, tá Mas é quantas vezes por dia essa Besta da precisão? 4 Essa é a terceira Essa é a terceira de hoje Ah, tá Só pra saber Se eu saber Só pra saber Só pra saber Ótimo 7 Menos 2 5 Nossa Então o Balrog fala assim Todos vocês vão acabar Ops Que isso? Ops Que isso? Mas todos vocês vão acabar Ele é filhinho de lado Descobriu o ponto fraco dele A falha Ah, ah Quem que eu mordo? Quem que eu mordo? Quem que eu mordo? Digo o ponto Então você não morde a sua língua Seu cocum Então ele vai rolar o D4 Yes Chico Panza Põe no Chico Panza Nhaca, 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 nhaca Então ele vai rolar o ataque dele Ui Yes Ui, ui, ui Yes 2 D5 Tchum, tchum, tchum 6 de dano No Chico Panza No Chico Panza Pode se ligar agora É agora Chico Panza Mais que o Panza Yes Ai, fechou Fechou bom Vamos lá Ele é 2 D6 2 D6 mais 4 Ai Ui Mas acho que foi pro saco, né Não, ela tá com 1 de vida Nossa, ai Nossa Deixa eu ver se eu consigo acabar com esse bicho Por favor Dá um chutão Dá um chutão nele É Dá um chutão Chutão é o que? Corpo a corpo? O que que é chutão? Chutão é o que? 1 D6 mais 4 Espera um, D20 mais 4 Ah, então era aqui D20 mais 4 não O seu chutão é bom É o que? D20 mais o seu ataque de Copacó É, faz um ataque de Copacó É só fazer um ataque normal É só o plano que muda Eitinha Entre tu Entre tu E aí Já rola o D20 mais 4 É, já vai em vantagem qualquer gente É, porque Se o bônus de força já consegue Mas só rola Só rola pra gente ver Por que que meu negócio não tá abrindo mais? Ó Não tá abrindo mais não O negócio de dado Picha É Não, o negócio de dado Eu queria usar o dado Não tá funcionando Ah, ele deve estar minimizado, em algum lugar da tela. Dice Roll, sim. Ai! O suficiente pra... Deu? Deu ou não? Deu, deu sim. Você deu 5 por ano. Ela tem redução de 2. Beleza. A Urog foi para o saco. Beleza. Nossa, que trabalheira que ele tem. Deu, trabalheira. E nem tinha muitos ouros aqui. Tesouros, tesouros. Vamos procurar tesouros nos corpos. Tem que ver se tem... Potions. Potions. Bem, vocês procuram que lá nos sacos realmente tinha potões. O Balrog não tinha nada. No saco tinha potões mesmo. E aí rola 3... É, rola... Cada um de vocês faz um pedaço. Beleza. 5. Só mudar a musiquinha aqui. Eu tirei 17. Agora é música de aventura. Nossa, uma creda. É. Adoro. Adoro. É. Ai, que saudade. Saudade. Dos tempos que não voltam mais. Que tempo bom. Que não voltam nunca mais. Vamos lá. E aí? Uh, voltamos. Yeah. Então, we are back. Que agora? É. Então, agora é o seguinte. As poções. Vocês mataram os bichos e dentro dos sacos o Balrog não tinha nada. Mas o saco lindo e o saco... Sei lá. O saco... O saco aberto. O saco aberto. Eles tinham... Tinham poções sim. Tinham 3 poções. Então, primeiro... Rola... Quer rolar de novo? Rola de novo, né? Eu tive tanto que eu não queria ir. Não, mas vocês não sabem o que que é. De 1 a 20. Vamos rolar de novo. De 1 a 20. Cada... Não é por ordem de... Tirei 17. De novo. Ok. 17. Eu tirei 17. Tira lá de dentro. É o seguinte. A Berusca, ela já tá fera com esse negócio de poção aí. Então, tirou lá de dentro, ela já olha a poção assim... Já sabe o que que é. É uma poção... Cor... Fala uma cor aí, maluca. Cor... Iridescente. 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 Pulpo iridescente. Carlinho. Rosa. Não, fala uma cor chique. Uma cor chique. Uma cor chique. Magenta. 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 Então, é uma cor magenta. Iridescente. É uma poção de levitação. Yes. Rola um D4 pra ver quantas magias de levitação a poção dá. Vamos lá. Um D4. 15. 15. 15. Um, tira aí. D4, 15. Tirei um. Tirei um. Tirei um. Um é melhor do que zero. Eu penso assim, eu sou positiva. É. Tem duas cartas, tá? Duas cartas. Beleza. De poção de levitação. Duas cartas de poção de levitação. Agora, Erica. Oi. É. Elsa. Ah. O que fazer? Rolar? D20? Rola um D20 pra ver qual poção você ganhou. Number nine. Number nine. Visão da verdade. Oh, yes. Hum. Agora eu sei quem tá falando a verdade. Visão da verdade. Visão da verdade. Beleza. E mais um. Manda aí, Thierry. Ah. Mais um D20. Eu rolei 19 na... É... Agorinha pouco. Rola outra vez? Ah. Você rolou 19. Não. 19. Deixa eu ver aqui. 19. Você tem velocidade. Nossa. Nenhuma poção útil. Rola um D4 mais um. Rola um D4 mais um pra ver quantas cargas. Então. Eu tenho velocidade. E a poção... A poção da verdade é bom. É... Tira a ilusão. Uai. Se eu morrer antes de usar essa poção da verdade... Não adianta. Ei, Nitro. Eu tenho velocidade. Beleza. E a poção? O que é que ela faz? Velocidade. Eu vou... Até uma... Até uma criatura tocada para a casa de 3.000 tem esse movimento acelerado. Massa. A movimentação é dobro. E ganha mais dois na casa de armadura. Ah, legal. E lá no fundo do... No fundo do saco assim, tem uma poção de cura. Oba! Toma aí, Nilza. Como é que é a poção? Nilza, você congelou? Não, não. Ah, você ficou paradinho ali. Ele congelou, mas de verdade. É, de verdade. Calma. Curar ferimentos. Então, essa é uma magia de 1d8 mais 4. É 2d8 mais 4. Eba! Massa, massa. Ela cura 2d8 mais 4. Pode tomar? Pode tomar. Boa. Goela abaixo. Sim. Tá? Eba! Muito melhor. A poção que a gente achou dentro da tumba, é uma poção de quê? A poção dentro da tumba? É. A Verusca pega e identifica a poção... Tem gosto de quê? Tem gosto de quê? Tem gosto. É uma poção, a poção tem um líquido metálico, assim, meio metálico, uma poção... É, tem de unicórnio. E aí você olha, assim, a Verusca olha, consulta o memório dela, assim, e fala assim, Ah, essa poção eu conheço, essa poção é de arma encantada. Uh, uma poção de arma encantada. Coisa de lula. Você passa na arma, você passa na arma, por um D6, por um D6 rodadas, mais 4. Oh! Dá mais um de bônus numa jogada de ataque, mais um no dano. Massa, massa. Combina ela nessa espada. E aí rola um D4, todo mundo rola um D4 mais um pra ver quantas cargas que tem. Inclusive na poção de cura, a quantidade em líquidos, né? Quantos litros. Ah, legal. Eu tirei 5. Eu tirei 5. É 5 litros de poção. 5 litros de poção. É um galão. É um galão. Galão. Galão, eba, galão de poção. É um barril de poção. É cada 100 ml, tem 500 ml. Aí uma dose é 100 ml. Na verdade, na verdade... É uma poção mágica, você toma ela... Na verdade, não é poção de vidro, é uma cabaça. É um caminhão cabo de poção. Você pode fazer um bebê de cabaça. Com a rola em cima. Vou marrar ela nas costas, assim, igual o Gaara, e andar com ela. Eu tirei 2. O cara leva um negócio tipo daquilo do Gaara, assim, para a poção de cura. Beleza, agora eu posso ir. Eu tirei 2. 2? Eu tirei 5. 5. Vamos lá. Anota lá. Eu acho que tem um lugar para anotar aí. Tem. É 5 e eu usei uma, é isso? Isso. Mete mais uma aí. Oi? Pega mais uma. Ah, estou querendo botar mais uma. É o que mesmo? Esqueci. 2.8 mais 4. Opa, eu tirei menos. Mas vocês vão tomar também? Vocês estão com a poção? Não, agora não. Talvez eu deva tomar, né? Para ela ficar mais leve. Não. Então, beleza. Então, todo mundo tomado? É essa. Nossa, e a berusca. Pois é, eu também estou achando. Seria bom tomar, né? Não, eu vou fazer uma cura em mim. Se eu não achasse poção, eu ia curar você. Mas eu vou fazer. Eu tenho duas por dia. Então, ó. Então, acho bom fazer agora. É. Eu vou fazer a minha aqui. Vamos ver quanto deu. 12. Turei bem. Nota. Passou. Passou. Nossa, ganhei uma mais. O Valon está de boa. Não, você quer uma cura também. Tem o Chupanço também. Teste, o Chupanço está precisando. Eu acho que de nós, quem mais seria útil essa poção, essa cura, seria a Elda. Mas deixa para curar durante o combate, se precisar. Beleza. Então, eu vou deixar. Porque eu só tenho duas por dia. Então, só me sobra mais um. Deixar para uma emergência. Isso. Beleza. Sinto que agora, nesse momento, aparece assim. Save. Checkpoint. Checkpoint. Do chefão. Chupanço, você não tem mais aquele mingau, não? Para você se curar. Você está todo machucado. Ah, ele tem um mingauzinho lá. Toma o mingauzinho dele. Desnerado. No. No. Tô louco. Vou querer um pouco de mingau também. Não, não. Não, não. Não, não. Chupanço. Só deitar aqui. E now load. Outro. Pode rolar a Iniciativa? Não rolar! Ai ai! Vamos lá! Sim! 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 Tur, 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 tur! não vejo que vai chegar vai chegar um não é pra ver nada não estou vendo nada não estou vendo mas é lá no redalte não, beleza forget about it eu pensei que a parte que tem aqui na tela eu vou ficar de olho fechado beleza, então vocês vocês passam por essa sala é uma sala vazia uma sala que eles usavam para pegar ladrões eles que tinham esses dois livros e a ilusão e bate um pouquinho a música pra eles escutarem melhor a medida que vocês vão caminhando no final dessa sala tem uma porta mas ela não está trancada ela já está meio quebrada assim, alguém já entrou já arrebentou já arrebentou lá dentro e quando vocês entram lá vocês chegam em um salão cheio de estátuas dos antigos quadros de terra colunas altas né e na frente de vocês vem um enorme anão feito de metal puro cheio de runas cheio de runas vermelhas ao longo do corpo desse anão enorme e ele está segurando nas mãos né uma lança e a lança tem a lança é como se fosse várias serpentes entrelaçadas fazendo a lança e ele está lá segurando essa lança assim e ele está lá paradão lá na hora que vocês entram né então vamos lá ó que chique e aí na hora que vocês entram você vem esse esse gigante que lugar bonito Skyrim Fortaleza das Anãs de Skyrim oh nossa lá está ele vai estar a lança chegou ele está lá segurando a lança quando você chega os olhos deles brilham vermelho ele anda para frente pega a lança e crava na frente de vocês e ele levanta e ele tem cinco metros de altura você vê ali que tem as coisas cinco metros é muito mas o meta é muito né então aqui ó é mais ou menos assim e assim entendeu? Valon eu estou escondido está na sombra eu estou escondido beleza escondido e aí o metalôncio bate com toda força o esquema lá é um construto de metal isso vixe maneiro e aí ele vira para vocês e diz o seguinte esta é a lança das serpentes vocês atravessaram vários desafios colocados pelos meus mestres e provaram que podem usar a lança porém ainda tenho mais um último enigma para vocês pois os nossos inimigos não podem tomar conta dessa lança é a única chance de Zilagode o deus réptil ser destruído foi criação do grande mestre grande mestre Limalim barba de ferro Limalim passou enquanto Zilagode devorava cada um de nossos guerreiros Limalim ficou vários anos pesquisando um modo de como destruir o Zilagode ele capturou mais de 10 mil serpentes durante 200 anos e misturou o veneno das serpentes no aço com o qual construiu essa lança e além do veneno estar misturado no aço ele também colocou várias magias de envenenamento ao longo desse 200 anos porém ele não conseguiu utilizar e ele me construiu para entregar para aqueles que possam destruir Zilagode pois eu não posso sair desta sala porém nossos inimigos os progloditas eles querem pegar esta lança e destruí-la para que Zilagode governe para sempre pois eles controlam Zilagode por isso tenho ainda um desafio final para vocês o enigma muito fácil qualquer anãozinho de meia tigela sabe esse enigma estamos prontos parando segundo enigma mas nós eu só não estou falando Elsa por favor espera ele terminar nem de meia tigela nem de tigela inteira deixa ela deixa ele falar ela primeiro vocês terão duas chances ah não ah não lembra que antes da segunda chance eu darei uma dica e aí vocês falam faça ou repaça tá não é torta na casa caso vocês não aceitem ele bate um punho no outro e soa um sino vocês sairão daqui apenas como fantásticos eba calma calma nobre então lá vem o enigma o enigma dos anões tá ó nobre anão guerreiro que aqui estás para levantar a lança das serpentes responda sobre o seu trabalho o enigma que se esconde nessas forças ardentes forças ardentes o que tem pescoço mas não tem cabeça o que tem dois braços mas não mas não tem mão mas mesmo assim defende da morte aquele que o coloca sobre o seu coração já sei já sei calma continua 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 terminou pode abrir o folder agora abre lá que tem o tal texto a charada beleza eu acho que tá chegou chegou enigma enigma dois acho chegou 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 tá aparecendo aqui tem pescoço mas não tem cabeça tem dois braços mas não tem mão aquele que o coloca é isso que não tá combinando com o que eu tô achando vamos confabular são duas palavras o ciclope diz aguenta aí um pouquinho aquele que o coloca ah já sei são duas palavras é o ciclope diz que é duas palavras não é três ele falou que era três 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 é três palavras e um conectivo é um conectivo duas palavras e um conectivo o que que é conectivo espera aí um pouquinho o seu anão é que tem três palavras e um como é que chama aquilo é conectivo é nome de ligação conectivo se for tipo assim conectivo é porém entre tudo contanto mas por causa não pode ser pronome de ligação e d é pronome de ligação que isso gente pronome de ligação é tipo e d então então a gente a gente fez assim manopla de ferro d seria de ligação a gente fez assim tá a gente tá no cantinho da sala tá fazendo assim tá lá a gente tá conversando lá com a gente eu achava que era cruz ou crucifixo porque é masculino só que são três palavras tem pescoço mas não tem cabelo tem dois braços mas não tem é um crucifixo com o caso encaixa mas não protege quem o coloca sobre o coração é coloca sobre o coração seria tipo uma coisa de ferro um escudo é um enigma pro anão ferreiro o anão ferreiro o que é o martelo o anão ferreiro a picareta três palavras três palavras cruz de ferro não né o que o que tem pescoço mas não tem cabeça tem dois braços mas não tem mão mas mesmo assim defende da morte aquele que o coroca sobre seu coração é pra mim marca o mão se a gente fala coração coração engraçado que é uma pergunta né tá escrito ali é tipo o que é que tem pescoço ou só tem cabeça tem dois braços mas não tem mão mas mesmo assim defende da morte aquele que o coloque sobre o seu coração tem a ver com o ferreiro responda sobre o seu trabalho o anão é que se esconde nas forças as dentes exatamente ferreiro o ferreiro tem o que o ferreiro tem bigorna o que que ele faz que cobre o peitoral armadura de ferro armadura de ferro peitoral de ferro armadura de ferro tem braço não tem mão relógio relógio tem braço não tem mão você sabe ah mas não tem pescoço de novo estamos aqui conversando é está cochichando aqui sai para lá sai para lá não espia não espia conversando pode ser cota de malha cota de malha mas é feminino a cota de malha é feminino então mas ali não fala sobre aquele que o coloca sobre o seu coração é a cota de malha você veste por baixo da armadura para te proteger ela tem braços e tem pescoço mas mesmo assim defende da morte aquele que o coloca quem coloca é defendido isso quem veste é cota de malha ou coloca eu imagino que seja a cota de malha imagino bom a gente tem duas chances fala aí para ele porque é uma coisa que ferreiros fazem ferreiros anões fazem eximiamente tem outro nome para a cota de malha é mas cota de mito é uma cota de malha bom nós temos duas chances se não for a gente pensa de novo então tá bom aí a gente faz assim ei ei estão preparados para responder e morrer calma não estão preparados para responder e viver se tem que morrer eu preciso não parar mais a gente acredita que seja a cota de malha ele pega assim a lança levanta vocês estão certos a cota de malha era isso mesmo é isso mesmo tinha porque a resposta podia ser o cota de malha ou malha de aço que é a mesma coisa que cota de malha engraçado porque ela parece uma camisa eu sei mas a pergunta está errada tá a pergunta está assim aquele que o coloca o o é masculino que é a pessoa que o coloca não mas é que é não esse o é a cota de malha está errada está errada é é porque eu traduzi do inglês o negócio esqueci de mudar pode pôr mas a ideia é essa tá é uma camisa é uma camisa meio de set é uma camisa de aço não tem cabeça não beleza ele entrega para vocês ah eu recebo é você aguenta carregar pegue devagar vai que você se envenena é quantos quilos que peça a lança o apoder o veneno quantos quilos pesa a lança Newton valve for me eu acho que é a Elsa que vai ter que carregar que é mortal mega lança a lança é maior que o coisa o construto a lança a lança não é muito grande não porque ela tinha exatamente ela não é muito grande não ela é bem bem bonito conseguimos conseguimos victory tem alguma senhora não tem alguma dica de como manuseá-la de melhor maneira temos que colocá-la diretamente no coração do Zilagode ou pode ser no pé não vocês podem é só acertar o Zilagode você acertou com ela ele morre na hora pode acertar até no pé dele pode encostar nele não tem que encravar no peito pode deixar no chão ele tropeçar não tem que encravar tem que encravar nele se for na perna ele demora para morrer se for no coração ele morrerá ok 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 eba esse é o negócio da vitória do Final Fantasy yes e aí vocês pegam e aí o que vocês fazem vamos voltar para acabar logo com essa mão de sobra não vocês não voltarão vocês viram para trás na entrada do salão vocês veem Godzilla Slagode o braço vocês veem aquela criatura reptiliana horrível que vocês já conhecem o rei para cá ai 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 e junto com ele o seu amiguinho escamoso 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 de novo não só uma pergunta aí esse veneno é ilimitado nessa lança ele tem carga ou ele está embedado ele só funciona uma vez ele fala antes de vocês ir embora ele só funciona contra o Silagode já não podemos usar nesses caras não mas é mas a lança é violenta ela dá um D8 um D12 ela dá um D12 de dano D12 mais 3 de dano ah é pauleira violentíssimo eu falo assim eu falo com o anão senhora não não permita que essas criaturas execravem sujem o templo que você reside nos ajude a derrotá-los aí o anão o gole anão sai aí vem que braca ah ele levanta assim um globo de ferro cheio de runas anãs ele fala eu te comando metalócio ai meu Deus destrua-nos destrua-nos é destrua não é destrua destrua-nos não 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 destrua-nos 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 faça o que o seu mestre mandar acabe com ele acabe com ele aí ele reage cam cam o que meus amigos me perdoem mas terei que matar vocês você é nosso amigo não olha pra dentro do fundo do seu coração de metal de metal estou tentando mas o globo de controle está me controlando você não pode deixar os outros controlarem sua vida destruiu esse globo de controle eu falo eu falo eu falo assim então então não seja por isso eu viro pra trás e dou um tiro com a besta da precisão meu último tiro do dia tiro com o globo da mão do trás aaaah então manda lá é só o dano que eu vou fazer esse da precisão quanto você dá de dano? quanto você dá de dano? eu dou um D8 mais um D4 livre um D8 mais um D4 então se você tirar 6 ou mais ela cai da mão dele tá beleza vai 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 e aí? isso! e aí? conseguiu ela cai no chão e rola mas só que o gole continua obedecendo ela só tá caiu no chão e rolou e aí? vou enxergar ó e acertou na mão dele aaaah maldito! eu vou botar aqui ó metalôncio próximo turno eu vou atrás da da ordem vamo lá gente sobreviva ah sim claro vamo lá música de final boss escamosa aqui que é mais grandão é nossa a Elza já tirou 21 uhuuu anda bravo vamo lá destreza agora eu vou usar minha lâmpada amigos tira em 20 19 para mim chico pança vamo lá e 20 mais um nossa chico pança tá muito bufado maravilhoso Elza toma lança faça bom ah vamos fazer a iniciativa já fizemos já estamos rolando ah tá eu vou rolar do vídeo metalôncio 7 9 é mais 2 é mais 2 dele? não é mais 2 não é mais 2 ficou aqui ó aqui no dado deu 12 e no dado que apareceu deu 10 tudo bem e o escamoso 18 pronto tá tudo certinho só tem que organizar ali pela ordem tá descende beleza Elza oi 21 tá aí pode ir? não já tá já tá começa usa lança Elza vou usar lança e eu vou de quem? no Braca? quem tá comandando o metalôncio? é a bola a bola tá rolando no chão ah será que eu pego a bola? e o Braca tá correndo atrás da bola ataca o Braca ataca o Braca eu vou no Braca ó eu entendi 19 chegou? chegou no Braca? acertou acertou o Braca yes tome isso 1d12 mais um monte de coisa ah tá não calma eu rolei 2d6 é o que mesmo? você rola 1d12 mais 4 mais 4 não 1d12 mais 4 mais 3 mais 7 1d12 mais 7 isso vixi já leva esse cara uuuh nossa 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 a ponte é só ver misericórdia tem bruxeiro nossa essa lança é boa misericórdia camoso presta atenção vai lá eu vou correr atrás já que estou na vez eu vou correr atrás da ordem no chão minhas magias já esgotaram beleza então você pega o ordem o ordem está lá brilhando o Braca nem falou nada você não consegue entender como é que usa esse ordem como o Braca usa o ordem entendeu você pode ficar tentando eu vou ficar tentando decifrar ele igual tudo mais tentando decifrar exatamente então tá então nesse primeira rodada rola faz um teste de inteligência tá e a dificuldade é um pouquinho mais alta beleza e aí você começou então mais dois é dificuldade bota menos dois tá eu tirei dezesseis menos dois, quatorze quatorze contra o seu J ah não o meu JP é treze passou passou? ah, passou então legal legal beleza você já você conseguiu você conseguiu entender uma das runas lá e aí você falou a palavra né bro 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 mas não fez efeito no gole no metalôncio vou continuar tentando tá escamoso olha o escamoso não ficou intimidado não escamoso olha quem que matou o Braca? a Elza é ele vai em cima da Elza pra pegar a lança né então ele pega o chicote dele de cabeça de troglodita sem nada e bate de 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 é como é que é? coluna é um chicote chicote feito de coluna vertebral e que a ponta é um porrete feito de caveira nossa troglodita não é bem tosqueira é muito doido e ainda tem um brinco na coluna ali ok errou errou pá ele bate assim no chão só que ele tem mais um ataque é não não a gente só fugiu dele errou um segundo pá massa chico pança chico pança vai no escamoso não é braço oh dá um ataque a minha medo nossa o chico pança é um veneno chico pança é um veneno nossa tá doido demais hoje ó slow clap é roda brasa vezes dois o ataque dele chico pança tirou cristo vezes dois vezes dois ele não é machado machado é que é triste aham slow clap 14 de dano nossa chico pança coisa linda agora vai o metalôncio eu vou eu vou eu vou o metalôncio vai em cima do chico pança porque ele vai defender os aliados dele o chico pança ele tá full aqui deixa eu só trocar beleza tá é né mediascope aí lá vai o metalôncio vai chico pança usa todas as suas destrelas aí 17 pra acertar ó ai tirou 19 rei braico não foi nem o discurso malvado dele não chegou nem a revelar o plano maligno não nem chegou ok lá vai lá vai o dano nó 18 nossa 18 de dano dá um socão assim chega a ressoa ai o chico pança cai pra trás tadinho chico pança com o olho sangrando e tudo eu vou eu vou atacar o escamoso 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 anda pra cá aqui você vai atar daí vai que isso lá vai quanto que é essa é a dele ah errei eu vou em quem escamoso escamoso volta aqui escamoso vem cá escamoso let it go let it go vamos lá iiii deu ou não 15 acertou yes acertou um d12 mais 7 ai acho que eu joguei duas vezes aqui o que eu fiz o seu é um d12 mais 7 agora um d12 mais 7 então peraí estou usando errado um d12 mais 7 é a lança estou com a lança na mão gente 14 14 14 pode ficar com a lança depois pode ficar com ela depois que matar o vilagode pode é nossa é quero ver a gente vai tomar depois que matar o vilagode já não vem quem vai tentar Verusca eu um teste de inteligência para descobrir as runas agora sem penalidade 3 em cima em cima da jogada de proteção beleza segunda já está quase já pegou metade falta só mais uma você pega a frase inteira beleza a frase é do vaquim do vaquim até agora eu sei vamos rodar do vaquim vamos rodar vamos rodar vamos rodar vamos rodar Verusca já foi escamoso 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 vai em cima da da elza pode ver é foi ela que matou o rei dele ele quer rever ele erra o primeiro ataque dele ele está muito nervoso acerta o crítico com a arma dele ai 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 não tudo bem gente se aconteceu alguma coisa comigo quem vai ficar com a lança o dobro do Dante o tipo pança o tipo pança o que pode carregar a lança não foi nada não foi nada mas é dobrado ai foi crítico 4 foi 44 nossa foi para zero é vezes 3 não não é vezes 2 então foi 24 24 44 que isso gente está de boa está de boa está de boa se você acertar um ataque de cupança de cupança vai continuar escamoso é claro não não ataque ela seu calango acertou 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 nossa ainda acertou ainda bem que a gente está todas as granas 9 quase matou ai agora o metalôncio o bicho o 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 vai ser o chico pança ou a elza chico pança ou a elza um d4 eu vou falar um d4 para ou ímpar para o ímpar é um d2 par vai ser a elza ímpar o chico pança deu não tem deu 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 a elza ímpar é chico pança aí para a elza para a elza e para o chico pança não é isso chico pança ai lá vai calma tem que passar a c.a.d ai passou ai agora é o dano nossa tadinho chico pança faz ele está de boa não foi nem na metade ainda valon beleza valon valon vai continuar no escamoso claro ah seu calando super crescido morre diabo iiii ai não não faz não maldito ai 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 agora sou eu vou lá no vou lá no escamoso 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 é agora escamoso quais são as últimas palavras escamoso 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 quais são as últimas palavras escamoso escamoso as suas últimas palavras escamoso eu odeio humanos então é isso que você vai levar escamoso minha última palavra minha última palavra rosebud rosebud eu errei escamoso não vai poder falar mais você tirou flambo ela é flambo foi flambo não vi foi flambo foi flambo foi 1 mais 10 ah então ganhou um ataque extra do escamoso não ganhei não vamos ver se ele acerta se ele acerta oh god não errou errou não acertou é 16 o céu 17 17 lá vai o dano tem 11 no cai não ainda não eu falei minhas últimas palavras minhas últimas palavras são as seguintes rosebud você vai repetir as últimas palavras tem certeza vai chico passa por favor porra sua bolsa projeto de bolsa a não a nossa você ama tudo flambo 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 atacou o escamoso ganhou ganhou um ataque do escamoso nossa nossa cara perdeu errou errou quase acho que esse aí ia pro saco ia metalôncio Ah, meus desculpes, meus amigos Metalós, você é nosso amigo, você não pode fazer isso Para o IPA de novo pra ver se é do Chico Panza ou da Elsa Nitro, pulou a vez da Verusca Cadê o seu? Ah, tá, tá Então Verusca, rola, faz o teste Vamos lá, vamos lá Controla ele agora, controla ele agora Ele vai indo pra matar o Chico Panza, Silvio Não passou, tá difícil, tá difícil Foi um flambo Foi um flambo Eu falei que a célula é tudo um flambo Todo um flambo Aí o Metalós, me desculpe Ele vai dar um ataque na Verusca Ah, meu Deus Ah, meu Deus Tudo bem, eu tô com a vida fússia Ele não me dá 24 de dano, eu não vou Eu vou lá Lá vai Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Só metade Só metade Caraca Nossa, a gente vai precisar daquele barril A gente vai precisar daquele barril de poção Quem que tá com o barril de poção? Hã? Vai jogar assim, né? Vai dar um banho Pois é, a poção que a gente tem lá de... De torneio? De ser ligeiro, de ser... Ah, é, de ser aquelas coisas todas Eu tenho visão da verdade Eu vou usar isso, ok Você vai olhar e vai ver que o cara vai te matar Essa é a verdadeira intenção dele Eu vou, né? Ok, a poção não Tem a poção de passar na arma lá Que ela dá mais dano Ah, verdade Eu vou atacar o escamoso O problema é que a gente não tá acertando ele Como adianta você dar mais Acertei! Uh! Ó, finalmente Finalmente, é Acertei! Você tá precisando a 3 de dano dele É, criada! Ó, que pravala! Agora a gente tem o metalôncio ainda É, é só você decifrar agora O metalôncio tá zerado É Yes Ixi Maria, olha quem apareceu aqui no ar Calma, calma O que você fez? A gente teve um flash, enfim, um vislumbre A gente viu a visão da verdade A visão da verdade A visão da verdade Do futuro Calma, o lagarde de cada vez Calango de cada vez Calango de cada vez Misericórdia Então, quem é? Ruiz Sou eu? Agora Valon Agora Elsa Ah, metalôncio Você não quer lembrar que você é amigo da gente Então eu vou ter que te atacar Não tem mais ninguém aqui pra te controlar, metalôncio Presta atenção Eles morreram Acabaram os calangos Talvez você acorde com essa porrada Ai, não pegou Não Ixi Vai lá Meu teste de inteligência aqui Vai, meu filho Vai, vai, vai Por favor Agora Vai lá Uh Consegui? Consegui Consegui Beleza Na hora que você passa Você fala a frase E ai, o metalôncio para Acorda Acorda, meu filho Ufa Sai desse transe Muito obrigado, meus amigos Agora vão Vão e libertem nossa ilha Da fúria de Zilagode Pera ai, agora tem que tomar a poção de cura Estamos machucados Aguenta só um instante A gente tem que recuperar o fogo Eu vou tomar todas as 3 poções minhas, né O D8 mais 4 Ah, não Vocês precisam de poção? Vocês precisam de poção, né Eu ainda tenho mais uma magia É 2 D8 mais 4 2 D8 mais 4, é É, toma um de cada vez, hein Então, vou tomar uma aqui Ah Um sapaquinho Aconteceu Ô, o Lovallon Vaz com uma lupa ali Aconteceu Tcham, tcham, tcham Voltou isso Conseguimos Yeeey 2 D8 mais 4 Ó, primeiro rola Primeira poção Ah, nem 7 Nossa Mais 7 O que eu faço com essas poções? Eu tomo ou dá pra vocês? Não, pode tomar Pode tomar Você daqui recupera a mão Toma Segunda Mais 9 Terceira e última Ô, legal Mais 6 Legal 41, legal Melhorou Yes Ajudou, ajudou Beleza? Beleza E vocês Eu tô tranquilo Eu ainda vou usar a última magia de cura que eu tenho no dia Eu vou vasculhar o corpo do Braca e do Escamboso Vamos ver se tem mais poção Treasure Ó, tirei 10 Tá bom Mais 10 Coisa aí pra mim? Faço Mais 10 Legal Bem, você investiga o corpo deles E encontra mais São peças de ouro Eba Peças de ouro Com as quais eles compravam seus aliados para todos os lados Você rei em Braca e tem mais Isso Rola aí 1d6 Vezes 10 Tão Tentando as peças de ouro Adoro 10 10 50 Nossa Bastante ouro Mais Super 2 3 3 3 3 É isso aí 3 3 3 5 5 E aí vocês saem lá da Da Do salão Das ruínas Dos anões Barba de ferros Passam lá pelo magma Sem serem Detectados Todo mundo Passam lá pelo 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 Lá o poço De magma Até que Vocês chegam na Na floresta Do Ciclopes Não Vocês chegam na floresta Do Ciclopes Vocês escutam rugido Vocês não veem do Ciclopes Por perto Mas vocês escutam rugido Eba Tá na hora E aí o clima vira O clima vira de novo Vira pra pior ou menos pior? Rola um D6 Quem? Eu rolo Tá lá Fala aí Quatro Quatro E aí Chega o Zilagode Em meio a um furacão Ó E agora é um furacão Do clima mesmo Aqui é um furacão enorme Tá todo mundo Tá todo mundo a menos dois Agora E o Zilagode chega Bem na hora Bem na hora Ele sente que a Que a A lança das serpentes Foi roubada E aí ele decide Ele sente nas estranhas Ele sente nas estranhas E devorar Todo mundo Aqueles Que roubaram A sua Arca inimiga Tem medo Nilton Nilton Você travou? Ah Nilton Você travou? Agora você travou mesmo Não Alô Ah voltou Voltou Oi Oi Conexão Deu um probleminha aqui Oi 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 Voltou Tá de boa Ih agora sou eu Ó Agora voltou Não Voltou Eu vou Eu vou me aproximar Da Da Elza Vou me aproximar Da Elza Fala Elza Nós sabemos Que de nós Você é a pessoa Mais apta E você tem A nossa confiança E é mais forte E é mais bonito E é mais inteligente Tudo bem Vamos concordo Enquanto vocês estão conversando Uma boa assim Ele tá lá berrando Toma Toma essa poção aqui Pra te ajudar Eu vou dar uma poção De velocidade pra ela Ah tá Bebe, bebe, bebe Como é que é Você tá bebendo Esse negócio Começa a dar aquela Investida doida Nele Ele sente que vocês estão ali Mais dois de ataque Mais dois de... Tá Dois de ataque Dois de... C.A. C.A. Ele tá vindo Ele tá vindo Quebrando árvores Aquela coisa Naquele pau Vindo Derrubando tudo E tá chegando E caindo tudo E No meio do furacão Aquele vento todo O cabelo da Elza Forrando pra todo lado Pra frente A perusca Tentando segurar As saias Não mostra tudo O balo Tá tudo voando Aquele fogo Ele tá vindo Correndo Vai lá Elza Você vai fazer Tipo Espartacus Assim né É Sai correndo Lá em direção Ao Zillacor Leônidas Leonaidas Leonaidas Vai tentar Lançar a lança É Vou jogar a lança E vou falar assim Zillacor Ah eu vou jogar a lança Então ataca a distância Arremessa Arremessa elas Não Você que sabe Se for ataca a distância Eu sou o mais apto Pois é Tá copo a copo né É Você pode pular Pular E tornar assim ó Vê naquele esquerdo assim Ah deixei É melhor Até no ataca a distância Pode jogar ela se quiser É mais nova Não vai ataca a distância É Precisa de força Para essa lança Porque essa lança é pesadinha Então vai no corpo a copo mesmo É Então eu vou falar assim Zillacor Quais são as suas últimas palavras? Vai dar a chance Do Zillacor De falar O Zillacor Fala assim Ouça pode Ok Aí eu Vou lá Deixa eu fazer Ah meu Deus do céu Ó Nilda O que foi Que é pra fazer Eu rolo de novo É pra rolar de novo Isso É pra rolar de novo Ou já tá Eu vale isso aqui Vale o que? O que você rolou? Ah eu rolei na hora que você falou Deu 19 Uh Não Então vale Vai Manda brasa Esse é o ataque Mais 2 né 21 21 Tá mas isso aqui Aí Você vai rolar o dano agora Contra ele Contra ele É uma arma mágica Contra ele O dano é Muito Não 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 precisa rolar o dano É um demorte É um demorte Você joga Você joga a lança Um D2 mais 7 Você joga a lança Qual que é o CA Que você pegou? Mais 2 CA 21 21 total O ataque total dela Deu 21 Ah pegou A dele era 20 Gente eu tomei a porção na hora certa O Valon teve a intuição ali certa Ele cai assim e morre E a lança derrete Nossa Nossa A gente ainda tá Tá na cena aqui Do ataque lá dentro Da coisa Você mudou a cena? A barriga Oi? A gente mudou de lugar lá Ah meu Deus do céu Volta 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 Ah que droga Voltando 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 Droga Estou fazendo esquema todo aqui Oh gente Aê Você não percebeu Que a gente não reagiu Com esse lagode? É Aí Ah não 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 Vamos fazer tudo de novo Pode fazer Pode fazer Pode fazer de novo Pode fazer Vai 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 Só faz o clímax agora Pode narrar Pode narrar Ela lança A lança Detuação horrible Então vocês Então é Eu vou editar lá É Vocês não me falaram nada Que não mudou Não é A gente A gente não sabia Que tinha outra coisa Foi fada de comunicação Não Eu vou deixar do jeito que está Vai ficar engraçado demais Ai meu Deus Então aí Vocês estão lá Chegaram na floresta Acertaram a lança No zilagode E aí o zilagode Põe Morreu Victory E a lança E a lança derrete Assim toda no zilagode Entendeu No zilagode A lança assim E aí a barriga Do zilagode Explode E sai Dos ouros E sai Várias E sai Várias Almas De anões E elas Saem voando Assim E o Chico Pança Fala assim Nossa Obrigado Valon Por ter Provavelmente Elas vão matar O resto dos Trogroditos Aqui da ilha Ai Ainda bem Vamos ter um pouco De descanso E aí E aí Vocês retornam lá Para a base Dos dorilas Tesouro Só deve ter tripa De zilagode Ah Mas ele deve ter comido Os caras com armadura Com arma Com tudo Mas aí O rei Sumula O rei Sumula Agradece vocês De ter tirado Os zilagodes E aí Aquela névoa Que tinha em torno Da ilha Aquela névoa verde Que pegou o barco De vocês E pegou para a ilha Essa névoa Desaparece Né E agora já pode Já sair da ilha E ir para outro lugar Eba Vamos lá para a Rianó Galere Aí o rei Sumula Ajuda vocês Ele Ele Como prêmio né Eles dão um barco Para vocês O barco Ele é todo assim Feito de madeira Assim na forma De uma banana gigante Eu já ia falar Que o nome dele É poçante Uma vela Banana boat Banana boat Banana boat É pintar de amarelo Assim e tal Aquela banalinha As velas São as cascas De banana levantada É A casa de banana Curtida Com as suas cores Costuradas Uma em cima da outra Não tem aquele cheiro E quando a gente Vai lá embaixo No porão Na dispensa É cheio de produtos Feitos com banana Isso Bananada Bananinha E um monte De banana De banana Caturra Que a Elza odeia Nossa Só tem banana Caturra Só tem vários Cachos de banana Caturra E né E tem várias coisas Aí o Chico Pança Ele quando vê Que vocês já estão saindo Assim no ponto Ele tá chorando Assim e tal Ó Chico Nós passamos por tantas Aventuras juntos Sim Quais são suas últimas palavras? Rose Bande Minha palavra é Rose Bande Minha palavra é Rose Bande Ai O que eu queria mesmo Era ir com vocês Pai Vem com a gente Mas já que eu não posso Boa viagem Até outra vez Aí ele fala assim Não sei Não sei se eu devo Por quê? Não sei se Porque aqui é o meu lugar Aqui são suas raízes São suas raízes Outros iguais a mim E eu tenho muito receio De sair por aí Nesses mundos Onde não vou encontrar Pessoas Que são da minha espécie Por exemplo Ai A gente também não É perigoso Fica aí Tchau Então até mais Meus amigos O dia que vocês passarem Por aqui Pode Pode falar com a gente Tá E nós Ajudaremos você No que vocês precisarem Opa Muito obrigada Igualmente Isso aí Aí vocês pegam O barco E saem novamente No mar infinito Em busca de Mais aventuras De confusão A próxima aventura A próxima aventura Como é que chama? Vou pegar aqui Terminamos É coroado rei Chama-se É rei do mundo Nós terminamos A ilha das escamas malditas Valo É declarado Rei da porra toda Gente Nós vencemos A ilha das escamas malditas Uhul Agora tem que celebrar Tomar muito licor De banana Cachaça de banana Café de banana E nem uma baixa Exatamente Não morreu nem O nosso aliado Foi quase Esse é o grupo Olha Afiado Qual que é o próximo Destino? O próximo Destino É a próxima aventura Que se chama Relíquia do Vale do Trovão Uhul Eba Essa foi a que saiu Recentemente Essa que saiu Recentemente Ah Aí É uma aventura De horror Eba Eu adoro Vou botar aqui Gente Eu fiz Eu fiz Eu fiz O clímax Com o Zilagode E vocês lá No negócio Ninguém lhe avisa Mas foi massa Foi massa Oh Foi massa Oh 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 É bem Lovecraft Relíquia É massa Que tem a ver Com o anão Também Então É mais anão Mais anão Por aí É Então é isso aí Pessoal Então para quem Está assistindo Ficou muito engraçado O mega clímax O mega clímax Fora É o clímax No clímax No mundo Baralelo É o teatro Da mente É Tem que usar Imaginação Exatamente Você pode dar tudo De mão beijada Assim